Boa noite a todos, vamos começar mais uma sessão de Hells Vengeance depois de quase um mês, ficamos parados por várias questões diferentes, primeiro eu fiquei gripado, depois eu fiquei enrolado e foi acumulando, e um mês depois vamos finalmente voltar a jogar Hells Vengeance. Bem, tem uma mudança aqui no nosso cast de jogadores, a Ana, que jogava com a MN Sun, ela não vai jogar com a gente, ela vai se dedicar aos estudos agora nessa época do ano, então nós convocamos o Peppa para assumir o lugar dela. E aí quando ela voltar a gente vai discutir como é que a gente faz um pentagrama com seis pontos. Cinco pessoas em cada ponto e uma no meio. Verdade, o Steph tem proficiência, eu já acho. Eu não sei se você é bobo, hein? Ainda bem que não é o mestre de oito pontos, se fosse, meu Deus, o Steph teria muito profissional. Bem, você quer contar um pouco disso pra gente, cara? Mesmo pra mim, que eu não sei quase nada sobre ele. Ok. Bom, o problema é que eu não lembro nada de cidade, mas ok, vamos lá. Você pode me ajudar nisso, Caia? Acho que sim. Bom, ele é irmão do meu outro personagem, né, que joga Rebels. Ele nasceu na mesma região, né, e não chegou a ver de fato o irmão dele, ele sabe que existe. Assim como o irmão sabe da existência dele também. Ele foi dado como morto desde muito cedo, né, mas na verdade o que ele fez foi fugir da casa dele sob os cuidados e esses movimentos protetores da mãe dele. Ele entregou a família pra galera que pune o culto a Sarenhai, né? É esse o nome da deusa? Eu falo Serenai. Serenai. O dele é Serenai mesmo. Serenai? Então, ele que entregou a família e acabou levando a morte dos pais, bem como outras famílias, né? E após essa fuga dele, ele sempre foi dotado também pra magia, assim como a mãe, sempre estudou em casa, já que ele não tinha muito acesso à rua também, mais do que o Peppa, né, mas enfim. E uma vez que ele conseguiu se livrar das pessoas que não deixavam ele livre, ele resolveu viajar por aí. Né? Dentro... Dentro das viagens... Ah, tá. Ok. Dentro das viagens dele, ele foi parar em Keliaks, onde... Dando uma volta por aí, ele começou a encontrar o pessoal do culto a Asmodeus, né? E acabou se interessando. Começou a pensar em formas de conseguir mais poder. Dessa forma, e desse jeito, ele resolveu fazer um pacto com um demônio. Ele entregou o próprio corpo pra um demônio imaterial que hoje habita ele. Eles ficaram muito tempo juntos, né? As duas almas e elas são praticamente uma já hoje em dia. Não existe quebra de consciência, não existe nada. É basicamente a vontade do demônio impondo ao corpo dele. Mudando, então, o arquétipo dele de Wizard, né? Pra Sorcerer. Da... Com Inferno Bloodline. E... É mais ou menos isso, assim, por cima. Beleza. Será que basicamente aconteceu com você o que vai acontecer com o meu personagem, o jogo do Estefan? No... No Diocolo. Sério? Sim. Uau! Eu quero ver isso na fase que eu não sei o que você tem dominado por ela ainda. Sim, entendi. É, não. É que no caso do meu personagem... Ele já tá relativamente bem encaminhado. Sim, eu vou. No caso do meu personagem, isso aconteceu faz muito tempo. Então, ele já é, praticamente, a consciência dele já é 100% demoníaca. Bem, uma recapitulação rápida do que eu tô mostrando na aventura. Basicamente, o Valerian Fawkes, é esse carinha aqui. Ele é um... Ele é um clérigo de Asmodeus, né? Um Typhoon, clérigo de Asmodeus. E ele tava querendo make Kiliakis great again, basicamente, sabe? O slogan dele. Tipo, ele tava achando que Kiliakis tava ficando muito... Posso dizer, muito frouxa nas suas leis, entendo no marido. Corrupta. E resolveu tentar resolver esse problema. Então, pra isso, ele resolveu juntar um grupo de notáveis. Esse grupo de notáveis era composto pelo Dalek, que é um Halfling, Typhling, ou seja, um Halfling, bastinho, meio demônio, que é meio que uma lenda urbana, de alguns locais, que ele era uma pessoa sanguinária que chegava lá e matava todo mundo, matava as pessoas, sem dó nenhum. Mas ele tinha, digamos assim, ele segue contratos. Se você fizer um contrato com ele, ele assina e ele receita o contrato. Então, o Fawkes conseguiu... Imaginou que trazer esse cara pra causa dele seria interessante pros contratos. A outra pessoa é o Teras Vassara. O Teras Vassara, ele é um Warpriest de Sabinash. Ele é um clérigo combatente, um clérigo guerreiro. E, além de ser um clérigo guerreiro, ele também é um ferreiro. Sabinash é o Arquidevil. Acho que não é um infernal duque, na verdade, né? É um duque do inferno que manipula a forja do inferno. Então, ele é devoto a esse deus e pra ele usar a forja, a forja, a forja, a coisa é uma maneira de venerar o deus que ele segue. E ele era um antigo amigo do Fawkes que compartilha parte da filosofia que ele quer pra trazer aquele arco de volta. E a terceira pessoa, mais ou menos importante, é o Geryl Scrupt, que é um soldado humano, né? Que ele foi o único sobrevivente da Batalha de Deveruns, que foi uma batalha importante, aconteceu recentemente, entre a marinha de Keliaks e os piratas do Sheckles. E o Fawkes achou que por ele ser o único sobrevivente dessa batalha, ele ia ser um guerreiro muito forte, muito poderoso. Nossa, minha... Que estemido. Nossa, minha... Eu acho que me mudou de ideia. Eu acho que depois de você me mudou de ideia sobre isso, né? Então, o Fawkes me mudou de ideia com essas pessoas, ofereceu coisas pra eles, lá no nosso prólogo, que ela ofereceu, fizeram um contrato e começaram a atuar juntos. Bem, enquanto ele estava lá fazendo isso, estourou a rebelião da Gros Reclamation. Então, uma ordem de Paladinho de Omendai, conhecida como Glória Reclamation, Glória Reclamation, quer tomar Keliaks da Casa Truni, que são os primeiros da frente de Keliaks, e devolvê-los à fé de Omendai. Então, eles resolveram fazer uma verdadeira guerra, tanto pelos corações quanto pela espada, para dominar Keliaks. Aí, nisso, para evitar que seja dominada, a Casa Truni tomou uma série de atitudes para controlar os cidadães. Um deles foi falar aos nobres locais, os nobres de Calé, que eles tinham mais autoridade para colocar mais leis. Então, o nobre da cidade onde eles estavam, que era Long Acre, criou uma série de leis que deixava tudo restritivo. Tinha toque de recolher, todos não podiam sair da cidade. E, para ajudar a fazer essas leis serem cumpridas, ele contratou esse grupo, essas quatro pessoas, mais ou menos, sempre para falar com eles. E aconteceu uma série de problemas na cidade, várias pessoas se voltaram com as leis, Tinha uma espécie de pequeno grupo rebelde, que estava sendo liderada por um membro da Glorious Reclamation, que era a Cavaleira Anjo. E, depois de muitas confusões, muitos problemas, muitos dos Osmodeus, eles finalmente conseguiram resolver o que estava acontecendo na cidade e deram fim na insurgência aqui na cidade. Bem, passou-se exatamente 30 dias desde que eles derrotaram a Cavaleira Anjo. Então, hoje é dia 25 de Eiroudos, eles estão no finalzinho do verão agora, e passaram-se exatamente 30 dias desde a última sessão que eles jogaram. Nesse meio tempo, o Glorious continuou atuando como o xerife da cidade, né, Glorious? Sim, sempre. Você percebeu que a população está, digamos assim, bem mais de boa em relação a vocês, sabe? Tipo, eles não estão mais fazendo revolta, não tem mais aquele burburinho por onde vocês passam, eles estão meio que aceitando vocês. Você percebe que tem, basicamente, três grupos de pessoas nas cidades diferentes. Tem os Loyalistas, né, as pessoas que são fiéis ao Trune, ao Barão e a você desde o começo, sabe? Que é a pessoa que, tipo, acredita nos ideais de Keliaks e tal, então sempre que estivermos ao lado de vocês. Que são uma minoria bem pequena, tem pouca gente nesse grupo. Tem os Rebeldes, que é aquela pessoa que acha que vocês são pessoas extremamente cruéis, né? Tudo que vocês fizeram foi uma desgraça na cidade. E se pudessem, expulsariam vocês. Só que vocês mataram todos os líderes deles. Mataram a Xerife, mataram a Cabedera Anjo, mataram os velhinhos, mataram a Ghelia, mataram todo mundo. Então eles não têm coragem de se rebelar contra vocês. Eles até podem estar tramando alguma coisa por baixo dos planos, mas eles não têm nem coragem nem capacidade, digamos assim, de desenvolver alguma coisa decente. Então eles estão quietinhos na deles. E o maior grupo de pessoas são as pessoas normais Longage. que não gostam dos Truni. Long Greco é uma cidade que não gosta dos Truni, porque eles foram mandados aqui para serem esquecidos, sabe? Para o Império. Então eles não gostam do Truni, não gostam do Barão, porque o Barão coloca umas leis, uns impostos muito abusivos na cidade, então eles não gostam do Barão. E eles estavam muito dispostos a se juntarem. Agora o Reclamation, quando estava começando a Revolução. Porém, antes de serem pessoas que não gostam dos Truni, eles são cidadãs de Keliács. E uma coisa que existe em Keliács, desde muito tempo, desde muito tempo até antes da queda de Heroden, da ascensão da Igreja do Mudeus, é que o cidadão de Keliács, ele acredita que ele é predestinado a um futuro brilhante. Porque teoricamente eles são ápices da humanidade, eles são o que sobrou de Aslante, para aí vai. Então eles têm essa visão de que eles são os escolhidos para levar a humanidade adiante. Por conta disso, eles esprezam todo mundo que é pobre, que tem que pedir dinheiro, que não consegue vir por conta própria. E quando eles descobriram que a Cavaleira Anjo era uma pedinte lá de Don Gaker, aquela casta de pessoas que segura o rosto para conseguir pegar dinheiro nas pessoas, eles passaram a sentir traídos pela Ciclac Nation, passaram a odiar a Dolores Ciclac Nation e a Cavaleira Anjo. Então eles não gostam nem de vocês, nem da Glow Ciclac Nation. Então eles falam de boa, reclamando de tudo e de todos, mas sem causar nenhum problema. Fawkes, eu imagino que você, nesse mês, dedicou-se a reconstruir a igreja aqui, na igreja de Umedai, estava reformando ela para a igreja de Asmodeus. Exatamente. Esse tipo de coisa, de transformar uma igreja de outro deus para uma igreja de Asmodeus, é, digamos assim, uma das coisas que os sacerdotes de Asmodeus mais gostam de fazer. Quase todos os tempos de Asmodeus aqui de Kiliács eram antigos tempos de Heróden, que foram reformados para as Moldeus. Então, sempre que está acontecendo isso, de uma igreja ser transformada em outra, o Minha de Tempo, o Tempo da Meia-Noite, o tempo central de Asmodeus aqui em Kiliács, eles dão uma padade absurda de dinheiro, de recursos, de arquitetos, para reformar a igreja, para ela ser o mais opulenta possível, para demonstrar como grande é Asmodeus em relação aos outros deuses. Ou, virou catedral? Então, você deve ter pedido recursos para a Moldeia-Noite, para fazer isso, e vieram. Só que veio muito menos do que você esperava. Muito menos? Muito menos do que você esperava. Você ficou, tanto quanto, como eu posso dizer, intrigado, de porque eles mandaram menos, sabe? Normalmente, eles gastam dinheiro com isso, assim, tipo, tudo que eles têm, eles gastam. Você acha que talvez eles estejam gastando dinheiro com alguma outra coisa no momento, e por isso que eles tiveram que economizar nisso. Ele ficou, no mínimo, intrigado, no máximo, ficou puto pra caralho. Sim, duas coisas. Inclusive, eu acho que eu precisava era só de uns mil e pouco GP, pra isso, mas tudo bem. Ah, não, mas eles mandaram esse dinheiro, esses não mandaram, mas eles mandam mais do que isso, eles mandam fazer, sabe, reformar todos os túmulos da Igreja de Vragargula, sabe, uma coisa bem exagerada. Se precisar de um mil, eles iam mandar, tipo, uns dez mil, só. Mais ou menos isso, eles são bem exagerados nisso, eles querem mostrar opulência e o poder de Asmodeus e dos outros deuses. mas eles mandaram, digamos assim, um estritamente necessário, basicamente, que é bem menos do que você esperava. Tipo, dá pra você retocar o reboco e... é lá. Basicamente isso. Mudar as estátuas e tal, não tratar uma faxineira que vem uma vez por semana, tipo de coisa. Enquanto isso, o Teras, ele assumiu a ferraria da cidade. Eles mataram o ferreiro, se eu não me engano, colocaram ele no... pelo ourinho durante vários dias, depois mataram ele e assumiram... Eu acho que ele morreu. E vocês assumiram a ferraria. Teoricamente, aquele cara lá, ele era o filho do ferreiro, na verdade. O ferreiro, o ferreiro, o ferreiro era o pai dele. Mas o pai dele morava naquela... aquele asilo dos velhinhos. E como a Guélia foi morta também, o pai dele acabou. Ela morreu? Ela morreu para outra cidade. Vocês mataram a Guélia. Eu acho que vocês mataram a Guélia. Eu achei que ela estava viva. O Musga não gostava dela. O Musga não gostava dela. Então, você assumiu lá a ferraria e passou aí boa parte dos seus dias fazendo itens mágicos para a galera, né? E você contratou algumas pessoas para ajudarem para você no trabalho e você faria voltar a funcionar também. Agora ela está fazendo um trabalho para todo mundo na cidade, não só para vocês. Então, você está aí gerenciando a ferraria e você deve ter convertido ela para um templo de sabinagem também, né? Isso é uma ferraria, provavelmente. Eu vou fazer isso. Já estão nos meus planos aqui. Eu vou colocar um altar, vou colocar uma estátua e outras coisas para transformar a ferraria também numa loja de itens mágicos. Dá para a gente pegar o asilo, não vai? Dá uma casa. Dá uma casa. Dá para dar uma lição à casa. O Faltz que é o... Não, vai comprar um dos velhinhos, cara. A gente vai ter algumas velhinhos também, né? Também. É porque é mais fácil as primeiras zandete depois. Ia ser engraçado ser um personagem do Peppa lá no Rebus que se chama Peppa e aqui ele viria realmente virar ser o Necro Peppa, né? O nome dele. É fazer ser um necromante. Aqui ele vai ser necro, lá ele vai ser Peppa. Aí toma. Fazer o Necro Peppa. Dá um nome ainda, Peppa, se quiser. Não, vai ficar finito. E o Dalek, o Falck tinha dado ordens para ele de ficar vasculhando a cidade e encontrando dissidentes do regime, pessoas que ainda querem enfrentar a rebelião e matados. Nas primeiras semanas... Não necessariamente nessa ordem. Nas primeiras semanas se encontrava ainda uma pessoa ou outra. normalmente eram pessoas que pichavam um muro, colavam cartaz fora temas, sabe? Coisas assim. Aí você encontrava essas pessoas e matou elas, assim, de maneira... A sentir fria ou não, não sei, depende de você. Fria, quente, de todas as maneiras. Fria, quente e morna, né? Ah, então. Mas depois disso começou a reduzir drasticamente o número de pessoas que ousavam desafiar vocês. Você começou a se sentir entediado pra caramba com isso. Porque você não tinha mais muito o que fazer na cidade. E a Melissan, que era a bruxa que acompanhou vocês, ela veio pra cidade originalmente pra descobrir coisas sobre a tia dela que tinha parado em trocar com a correspondência com a mãe dela. Ela chegou na cidade, descobriu que a tia tava morta há anos e ainda trocava a carta com a mãe dela, há muitos anos todos. E investigando, investigando, descobriu que a tia era uma fantasma e que antes de morrer ela tinha se casado com o Nobby. E a tia era uma solterona, aquela pessoa que não tem ninguém mais pra casar com ninguém, aquela solterona da família. Isso é tudo muito estranho. Então ela juntou as evidências, juntou a aliança que eles mudam o corpo da tia, né? E voltou pra Igórdia pra contar pra mãe dela e tentar descobrir alguma coisa por lá. E ela falou pra vocês... Eu tô quase trocando o ícone do músculo aqui pra uma aliança, atacar. E ela contou pra vocês que caso vocês precisem de alguma coisa, ela estará em Egórdia, passou o endereço da carta dela pra vocês e qualquer coisa vocês podem procurar lá por lá. Bem, passou-se um mês, a cidade está aí esse marasma de pós-rebelião, até que o Gellius, numa das suas rondas matinais pela cidade você vê uma poeira se levantando ao longe assim, fora da cidade. Ah, eu vou até o portão lá, né? Não, não vou até o portão. Você vai até o portão e você vê aquela poeira subindo, barulho de passos, muitos passos, milhares de passos e você vê um exército, um batalhão indo em direção a Long Gate Creek. eita, eita porra, eita porra, um exército. Fudeu, agora o reclamation está vindo invadir, corre! Enfim, eu te vendi, ver se eu sou padrão. Tá brincadeira. Eu vou, eu saio correndo para avisar todo mundo. Eu procuro o Fox. O Fox deve estar na igreja, provavelmente. Caralho, tem invadido o negócio, o Fox está na igreja. Dá para ficar o portão? Tá, se você quiser, dá. É um bom começo. Ah, outra coisa, você deve ter uma meia dúzia de rapazes que te apoiam no seu trabalho, viu, Geryus? Você recrutou eles. Vou pedir para eles defenderem a cidade. eu peço para eles fecharem o portão, então, e me encontrarem no centro, na praça, lá perto da igreja. E eu vou até a igreja para procurar o Fox. Beleza. Você chega lá na igreja e o Fox está lá vendendo um pedacinho do inferno para as pessoas. Falou, chudeu. Tem um exército vindo para um bíblio. Mas, é? É, isso aí. Tem um exército vindo para cá. Eu percebi alguma coisa do exército, tipo, de onde vem, alguma coisa assim. Desculpa, não vi o que você falou? Percebi, tipo, eu consegui ver, tipo, algum símbolo que identifique de onde vem o exército. Ah, eles estão levando bandeiras com eles. De onde? De que ele axe. Ah. tipo, você não para eu vou pensar, né? Volta lá, corre para avisar para o pessoal não pedir, não. Nossa, é verdade, devia ter checado as bandeiras. Nota mental, sempre checaram as bandeiras. eu chamo o imprestável para ir chamar o Teras e encontrar lá no Poitão da Cidade. Beleza, eu saio com você aí, provavelmente, sabe, com aquela daga no dedo, assim, rodando, sabe, muito entediado. e o imprestável vai até você aí, Teras, e te convoca também para encontrar toda a cidade. Beleza, para o meu trabalho aí, vamos lá, né? Beleza, e vocês chegam no Poitão da Cidade e agora, está bem próximo de vocês, acho que mais uma hora, no máximo, de marcha, eles chegam na cidade e vocês veem a chiada, a bandeira de Keliakos por várias, vários porta-bandeiras aí no Exército. E, tipo, tem aí umas quatro mil pessoas. Cacete. Tipo, eu acho que eu lembrei que tem mil pessoas, tem quatro longuetes aí. Caralho. É, porque vocês precisam de um invasor tão grande assim. E, enquanto vocês estão aí observando... quando você chega aí e você levanta tudo, aparece alguém que vocês já estão acostumados, que fazia tempo que não aparecia, na verdade. Assim que eu achava da mãe. Ele aparece e toca a peninha no seu ombro, o Falx. Falx! Quanto tempo! solta-fear bom! O barão disse que era para vocês receberem com toda a hospitalidade do inferno esse soldado. E, depois que eles estiverem adequadamente assentados, vocês, seus corregionários, devem seguir até a mansão do barão, que ele quer ter uma conversa em particular com vocês. Será que a gente deve falar para ele que a recepção do inferno é a gente pegar todos esses soldados e torturar eles e etc? Deixa eu para lá. fazer a voz mais um zelado? Ainda bem. Eu boto o pé para fora e... Com vestes do tempo de Asmodeus, eu não estou nem de armadura atualmente. Eu saio da vista deles. Capaz que eu também não estou. Estou mais com minhas coisas de trabalho aqui. Então, você deve estar de avental. Aqueles aventals de ferraria, eu devo estar de vestido de triste. Vai demanar uma hora para eles chegarem aqui ainda. Estão sempre longe para um resto grande, mas tem uma hora para tomar um banhinho, passar um gel. Eu sou careca. Você pode passar uma coisa para alucinar sua careca. Exato, uma cera. o me preparado lá seria se banhar no sangue de algumas pessoas e ir lá para frente. Mas, não. Eu vou ficar invisível, tipo, subir em cima de uma casa ou uma torre e vou ficar observando. só para você ficar feliz, no negócio de quarto do downtime activity tem um blood spa. Uau! É meu! Ele reduz temporariamente para a unidade de de aging. cara, eu vou ser dono de um blood spa. Ninguém quer ajudar o cara com um monte de sangue. Ah, cara, eu... isso ainda não parece ser nenhum perigo iminente, eu vou colocar armadura não. Beleza. Então, passa-se a uma hora, eles chegam aí, tipo, todos cheios de ponta, sabe, com as bandeiras, vai algum dos líderes do exército que está liderando a marcha, vai, está preso no portão, toca uma corneta, uma corneta não, uma chifra, né, e anuncia o quarto batalhão de Egorian se apresentando aos dirigentes da cidade de Longacree. Pedimos permissão para acampar a oda da cidade enquanto continuamos o nosso caminho. Permissão? Permissão concedida. Eles não falaram, porque eles vão, talvez eles não possam dizer. Talvez eles não saibam. Talvez eles não saibam. idade também. Fantástico. Bota eles para acampar em... Cássio, tem o mapa da cidade aí? Tenho? Vamos lá. Eles vieram pelo norte? Já te falo... Não, não fui pelo norte não, eles vieram pelo leste. Pelo oeste? Pelo oeste. Eles vieram de Egorian. Isso. Ah, vou acampar aqui. Beleza. Então, eles começam a montar o acampamento aí. As pessoas na cidade estão, assim, em fervoró. Porque eles vão ver uma tropa tão grande passando do lado de Longacree, todas as pessoas estão olhando os curiosos, assim. e os soldados estão aí montando o acampamento. Você vê os comerciantes de Longacree chegando lá para vender coisas para eles, comida, bebida, coisas assim. para vender um pedaço de inferno também aí. O Caio, depois tem que tirar o mercado da casa das cinzas porque ela virou uma casa das cinzas agora. O asilo pode ser a nossa casa de hóspedes agora. É verdade. A gente tem o nosso QG fora da cidade, o nosso QG secreto. O Curtume é nosso também. Oi? O que foi? O Curtume. O Curtume é de vocês também. Só aquela coisa de especulação imobiliária, cara, vocês estão donos de metade da cidade já, só fomentar os aluguel, as coisas assim. Especulação imobiliária também é conhecida como a gente está matando os donos e tomando. Isso que eu chamo de maldade, cara. Além de matar os donos, ainda parece que é uma classe imobiliária. É tipo uma transcívida. Só que a gente roubou propriedade. É o maior loot que essas pessoas têm. Beleza. E eles se assentam aí, se estão se assentando aí, evidentemente está tudo ok. Eu peço para ver a liderança das artes. Olha, chega para você aí um capitão, uma coisa assim, não é o verdadeiro líder dele, sabe? Ele chega até você ser esse capitão. Pois não? Deseja, padre? Não sou, por enquanto, representante do Barão Fex aqui. Então, tenho ordens para recebê-los. Agradecemos a oportunidade de vocês. Seus oficiteis superiores. o nosso marechal de campo atualmente atualmente eu sou responsável pelo exército enquanto ele está fora. Correto. Você e seus oficiais poderiam nos acompanhar até a Casa do Barão? Mas é claro, eu vou delegar a função para o e acompanho vocês. Então, ele vai lá, dá uns gritos, coloca outra pessoa para mandar o exército enquanto ele está fora, e ele e mais uns três soldados vão até vocês. Então, praticamente, os três de maior ranking desse exército. E vocês vão até a Casa do Barão. Caio. Foi. A minha Halfling atualmente é a minha coroinha, tá? Beleza. Todo mundo tem um Halfling agora? Todo mundo tem um Halfling. É de moda. Até o Halfling tem um Halfling. Tem um Halfling, tem um Halfling. Eu tive um Halfling antes de ter um Halfling. Achei que esse era o Fael. Com a irmã dele. Você não esqueceu de alimentar sua irmã, não, né? Ah, foi só um mês. Ela deve estar viva ainda. Pelo contrário, eu diria que você trouxe ela para cá e está andando com ela de coleira. Ela é provavelmente arrastando ela com você. Ah, atualmente a gente pode, na verdade. e a gente vai para o acompanhar eles para a Casa do Barão. Beleza. Vocês vão andando na Casa do Barão, acho que é uma ou duas horas de caminhada daqui. É uma casa grande, não muito luxuosa, é uma casa grande, mas é austéria. É tipo, tem bastante riquezas, mas ela é meio que feita para ser uma espécie de universidade em que ele estuda magia. Então é muito mais um monastério mesmo do que uma mansão. uma aparência. Vocês chegam na mansão, já estiveram aqui algumas vezes, não é exatamente um local estranho para vocês. Vocês são guiados até a biblioteca onde o barão normalmente fica lá estudando. Vocês entram na sala, mas, diferente de que vocês estão acostumados que encontrar apenas o barão, vocês encontram as duas pessoas lá. Vocês encontram o barão, galera dos facts, o cara que está com a conversa aí. Vocês encontram essa pessoa aqui, sentada, digamos assim, na posição de bastante honra na sala do barão com uma crieira tão alta quanto a dele, sabe? E ao lado dele, meio que uma espécie de guarda-costas, assessor, alguma coisa assim, vocês veem essa figura aqui. Tipo, basicamente um homem de cabelos longos, os olhos meio estranhos, meio demoníacos, diabólicos, um cavanhaque também diabólico. Esse é o cavanhaque que já entrega aqui. Coisa? Essas coisas a gente nunca imagina que vem com pastas. Você podia estar tipo com uma auréola, olhos dourados, asas brancas, mas esse... Mas o cavanhaque entra. É Icarus cavanhaque. Esse homem aqui, esse do cavanhaque, vocês não conhecem ele, nunca vi no livro do vídeo de vocês. Em compensação, o outro homem que está em posição de destaque, vocês conhecem ele. Teras, muito tempo atrás, quando você ainda era um cadete, digamos assim, na igreja de Esmodeus, um dos seus primeiros trabalhos foi fazer uma arma para um outro artista de ranking mais alto que você. E esse outro artista é nada menos que esse cara que está na frente de vocês. É o Belinus de Agari. Tipo, ele era... Ele é um artista também. Ele está todo armado e tal. E ele ainda carrega, você consegue ver nas costas dele, a arma que você fez para ele. É uma massa também, sabe? foi uma das primeiras armas que você fez na igreja de Esmodeus, né? E ele é da família de Agari, que é uma das famílias nobres mais importantes de toda Avestan, não só de Keliaks. Tipo, eles... Existem pessoas da família de Agari lá desde Toldor até Corvossa, sabe? Uma das famílias nobres de Corvossa são os Agari. Então, eles são muito importantes e muito ricos. Talvez ele seja a família mais poderosa de toda Avestan, na geral. Eles não governam nenhum reino, mas eles têm muitas posses, muitos soldados, eles são realmente importantes. Eles seriam, digamos assim, os Lannister, digamos assim, família muito rica, muito importante. Imagino que talvez eu conheça ele também. Você conheça ele também. Talvez de vista, talvez você nunca tenha encontrado ele. Mas você conhece ele. Porque a sua família é de Esticrawl, ele é de Egórdia, especificamente. Mas você conhece. Ele está usando o símbolo da família J'gara espantada, sabe? A roupa dele. Então, talvez tirando o Dalek e tirando o musgo, que não tem esse termo de Nobility, vocês conhecem ele. E assim que vocês entram, o barulho. A única coisa que importa para o musgo é o símbolo na abraçadeira do cara. Sim. Basicamente. Você conhece ele e ele é um campo. Ele é a mais alta patente do exército de Keriax que vai junto. Os generais, etc. Não vão. Eles costumam ficar nos quartéis e tal. Nos quartéis, nas condições. Mas, por exemplo, vão comandar. Eles são os líderes, de fato, em combate dos exércitos. E assim que vocês chegam, o Baron Fax está conversando com esse cara. Ah, meu caro Belino. Como eu ia lhe dizendo, este grupo aqui prestou um serviço realmente memorável em deter a rebelião. Talvez você possa recrutá-los para a sua causa. O que você acha? Aí, ele se levanta, assim, olha para vocês. Tipo, ele dá uma olhada demorada no rosto de cada um de vocês, sabe? Até que ele olha para o Teras e olha. Teras? É você? Sim, Field Marshall. É uma honra estar novamente em sua presença. Nunca pensei que encontrei novamente você. ele vai até você. Tipo, parte de uma continência para você. Acredito que na época eu acho que nem devia ser Field Marshall, talvez. Não, ele já era uma pessoa importante porque ele era familiar delegado. Então, ele já começou como... Mas ele era um capitão, um major, alguma coisa assim. Não era algo muito importante. Eu também parabenizo pela sua promoção para Field Marshall. Agradeço pelos seus parabéns. É muito bom encontrar pessoas conhecidas e confiáveis nesses tempos difíceis que estamos vivendo. com certeza. Depois desses... de lidar com rebeliões e outros problemas, é difícil realmente encontrar pessoas decentes. bem, eu vim até Longacre, pois estamos caminhando para o front de combate. Mas, conversei com o Beryl Fel que precisava de um grupo de pessoas especializadas para fazer uma missão complicada de ser realizada. Ele me disse que tinha as pessoas certas, ele me recomendou a vocês. Gostariam de ouvir sobre a missão? Mas é claro. acompanhe-me então. Ele se levanta assim, abre uma porta do lado da porta do escritório do Fex, e dá para uma sala, tem basicamente uma grande mesa do tamanho de uma mesa de sinuca com um mapa de que ele há que existe em cima e várias pecinhas com soldados, cavaleiros, navios colocados lá para ele posicionar. É basicamente uma war room de discussão sobre a guerra. Então, vocês entram, tomam suas posições em volta dessa mesa e ele começa explicando para vocês sobre a situação atual da guerra. Posso também tirar para o trocado de música? Não tocou. bem, vocês sabem que a God's Reclamation tomou a Cidadela Genwar, que era o lar do Cell Knights da Ordem of the... Nossa, esqueci. Godclaw? Godclaw, obrigado. Ordem of the Godclaw. Então, ele coloca uma pecinha aqui mostrando uma paladina, alguma coisa assim aqui onde seria a Cidadela Genwar, que era o lar do Cell Knights. Onde que é? Godclaw tem os cinco deuses, né? Isso. Os cinco deuses do Lotho. eles o veneram depois disso, eles começaram a invadir os territórios de Keliax, mandaram várias e várias unidades para a planície de Simeon para tentar conquistar território. Então, ele pega mais pecinhas de Peladinos e coloca aqui. Felizmente, havia algumas guarnições de Keliax postas na fronteira. Em Missinarias, coloca uma pecinha de um soldado com o cinto de Keliax ali, e La Castell. Pode aumentar o zoom aí do mapa. Vou posicionando conforme o que você sai. essas tropas em Missinarias e La Castell estão enfrentando todas as tropas da Reclorance Reclamation. Não teve nenhum grande confronto até agora entre as duas. Nós estamos meio que em confronto de gato e rato. Eles vinham de nós, nós perseguimos eles. Estamos fazendo manobras na planície. Enquanto isso, outras tropas foram mobilizadas por todo aquele Aps para chegar até lá. Ele começa a colocar peças em alguns locais e tem guarnições de tropas de Keliax. A minha guarnição é uma dessas que está descendo até lá. Essa aqui, em cima de Long Acre. Vamos chegar lá e começar a encurralar a Cross Reclamation deixa eu pedir que eles avancem. Porém, esse é apenas um dos frontes da guerra. Um outro fronte talvez mais importante está acontecendo atualmente no mar. Já ouviram falar da batalha de Devil Runs? já. O cara olha para você. Não sabia que tinha pessoas tão habilidosas trabalhando para você, Barão Félix. Eu deixo soltar uma risada, cara. A gente também não sabia. Eu sabia. Eu não sabia. que é assim meio dispensado. Bem, essa batalha foi uma batalha em que a Druvalha Truni, uma brilhante... uma brilhante... esqueci o cargo. O naval. Almirante. Obrigado. Uma brilhante almirante da marinha de Keliax tentou utilizar de subterfúgio para combater os piratas dos Sheckles. Colocou eles contra eles mesmos, tentando enfraquecê-los. E a ideia era que quando eles estivessem guerreando entre si, uma poderosa frota de Keliax fosse até lá e esmagasse-os. Infelizmente, surgiu forças dos Sheckles que foram capazes de unir os piratas contra Keliax. Tivemos uma grande batalha, talvez uma das maiores batalhas de todos os tempos. E infelizmente, acabamos perdendo. Desde então, a marinha de Keliax tem ficado mais ativa aqui no Inner Sea para evitar que nações que vais à nossa tentem tomar de nós um ar interno no Inner Sea, que é onde temos o nosso domínio. Com a notícia da Keliax que está espalhando, vimos dizer que a marinha de Andoran está se arriscando pelas águas. Ele coloca um barquinho aqui, por exemplo, no Andoran. Também disso, a marinha de Rahadum também está tentando recuperar o arco de Erolden que tomamos deles há muitas décadas atrás. E também há notícias de um ou outro barco pirata que foi testado no Inner Sea, que é uma coisa que nunca aconteceu antes, pelo menos não com frequência. Eles temiam chegar a essa parte do mapa. Por conta disso, para cada homem que estemos lutando nas planícies de Sirion, temos dois homens a bordo de navios de Keliax para impedir que nas suas inimigas conquissem as sociedades. Ele coloca um monstro de parque de navio aqui na costa de Keliax. Talvez seja a maior operação naval já realizada por Keliax há muito tempo. Até mesmo maior do que a batalha de Devilman. A defesa é sempre mais difícil do que o ataque. Essa é a nossa segunda fronte, o fronte marítimo. Mas, existe mais um fronte. Existe uma certa propensão de pessoas fracas de mente e coração abandonarem os trune e a Igreja de Asmodeus para ser de um nível agora das Reclamation. Enquanto é disso, a Igreja de Asmodeus instalou a Inquisição nas maiores cidades do Reino para impedir que as pessoas saiam do controle do Estado. Existem pessoas representantes da Igreja de Asmodeus em várias cidades. Como o Vaire, ele coloca um carinho aqui em cima. Quintargo coloca outro bonequinho representando um inquisidor da Igreja de Asmodeus aqui em cima. Pisaque Coloca outro bonequinho aqui. Corentin Coloca outro bonequinho aqui. Massine Hingi, Hingi, Westcrow, Egorian, Egorian também. Também. Reniciana, Le Castel e Ostenso. Então ele pegou as maiores cidades de Keliak, que são essas que ele colocou aí. Todas elas em destaque da Inquisição que Asmodeus está infiltrada para impedir que as pessoas queiram deserdar. Desertar. Desertar. Deserdar. 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 Ele pega um bonequinho da Gross Reclamation e posiciona aqui. Encantária. Ele olha para o Fawkes. Você sabe melhor do que a ausricidade, não é, Padre? Eu estou perdido, Caio. Ele coloca uma Black King Encantária. Eu estou perdendo Encantária. Ah, não foi meu clique. Desculpa. Estou na ligada errada. Pronto. Agora foi. Eu conheço essa cidade, Caio. Conhece? Ouço, conhece. Acho que isso foi tipo Milo Mini, Caio. Porque até onde eu me lembro eu sou de West Croma. Tudo bem. Sim, sim. Talvez nunca esteve em Encantária. Mas é uma cidade bastante conhecida. e o Medai em um dos seus atos governou Cantária durante um ano e um dia. Então tipo, a cidade, Cantária, os governantes dela tinham estudos por faces stalkers, criaturas metamórfas que assumem a ponte de outras pessoas. Então eles tinham dominado a cidade e ninguém sabia disso. O Medai estava passando por lá, estava de passagem pela cidade e Detect Evil percebeu que essa galera não eram juradeiros dirigentes da cidade. Então ela expulsou eles de lá e como não tinha mais nenhum líder na cidade porque substituídos pelos festeiras stalkers, ela assumiu o comando da cidade durante um ano e um dia. E durante esse um ano e um dia a cidade foi cercada, recebeu um cerco muito violento de um exército de festeiras stalkers até que reforço chegou e quebrou o cerco. Então é uma das cidades em que o Medai operou um milagre. Por conta disso, é a cidade mais sagrada para a fé de o Medai que tem toda... Tô te cortando bastante. Tô me cortando bastante. Tô me cortando se continuar cortando vocês me avisam que daí eu saio do discord de... Tá cortando? É. Então tá, então eu vou sair do discord de mais orientados do que isso. Peraí. Vai lá, Muzi, você tá na posição de mestre agora. Diga alguma coisa. Opa! Eu vou matar todo mundo e já vai dar. Vai ficar meio pequeno, mas quando eu falo do face listal, que me lembra isso aqui. Voltei. Bem, por conta disso, por conta de ser o local que o Medai fez, uma de suas grandes milagres, né? A cidade atira veio como um santuário de Medai. Então, tipo, todo mundo vai levar o Medai, tem uma catedral de Medai gigantesca. Então lá é uma cidade importante pra caramba depois de volta de Medai. E, mais importante do que isso, foi uma cidade preparada pra cerco. Então tem um forte, um castelo lá que aguentou cerco durante um ano e um dia. Então é uma cidade relativamente fortificada, sabe? Difícil de você invadi-la por terra. O Nobio, o Field Marshall aí olha pra vocês. Gostaria de saber se não estão interessados em retomar a cidade para aquele axe. Vocês. Quando foi que nós perdemos a cidade? Recentemente, a Glorious Reclamation foi até lá, apenas entrou na cidade e negociou com os líderes para tomar comando da cidade. Não houve nenhuma resistência por parte deles. Que vergonha, hein? Podemos simplesmente chegar lá e matar os líderes e tomar a cidade pra gente? Vocês podem fazer o que vocês quiserem na cidade, mas esse tipo de abordagem realmente não daria muito certo. Eles são bem preparados e fortificados pra isso lá. Eu não diria que a gente precisaria ir direto neles. Sempre existe aí. A porta dos fundos. Bem, como eu diria, preciso de um grupo de pessoas notáveis sendo capazes de fazer missões como essa, infiltrar o território inimigo e derrotá-los. Agora um Fax garantindo que vocês são as pessoas certas para o trabalho. Eu dou uma olhada de canto de olho pro Fax. Ele tá mexendo na barbichinha assim, olhando pra vocês. Sim, nós podemos resolver. aquele momento tipo, não, a gente não é bom nisso, mas sim, a gente vai aceitar essas odds porque já tem de escolha. Enviarei com vocês um dos meus próprios agentes. Ele aponta pro outro cara que tava na sala quieto até agora. De vocês, hein? Sou eu? É você. Ok. Eu não queria falar nada não, mas sabe como é. Ninguém daqui é do Exército. Talvez tirando ele aponta pro músico. Ele aponta pro Fiteras e ele aponta pro Max, mas vai ter algum tipo de recompensa, alguma coisa assim. O cara olha pra você. Deixa eu pegar ele de novo, ele está sendo de novo. Mas é claro... Recompensar a vitória de Ressiliades, poxa. Vocês serão recompensados, bem recompensados. Vamos saber. A imagem dele tá aparecendo é, Rafael? Não, não sei não, não sei não. Pronto. Ok. E o da barbicha aí vai com a gente? Vou. Ah, isso foi doido. Eu achei que não vai dar um Facts, tá? Desculpa. É o outro da barbicha. Temos dois barbichos agora no grupo. Ah, Fox, o que a gente faz com o contrato? Eu não vou conseguir assegurar a segurança dele sem o sangue dele estar presente. eu vou consultar meus assessores. Ok, até lá, fique longe de mim, o da barbicha. Ok. Ele tem o demônio nele. Eu tenho o demônio em mim. Let's fight. Vamos ver a BFF daqui a pouco, né? Eu e o Chippo. Antes disso, temos uma coisa para acertar na missão de vocês. que ele falou é o arquibarão. O arquibarão, desculpa, o fio de Marshall. Para poder participar de uma missão dessas, você tem que entrar para a organização Truni. Então, eles possam entrar para a organização Truni? Organização? Isso. organização Truni é basicamente um grupo de pessoas leais à Casa Truni. Pode ser pessoas caóticas à Casa Truni? Pessoas deles que sejam leais à Casa Truni. São pessoas que trabalham diretamente para a Casa Truni. Vocês não estão trabalhando para igrejas de Esmodeus nem para o Exército nem para a Casa Truni em específico. Entendeu? Bom, por mim, ok. Não, você já faz parte, Peppa. Mais um motivo. Acredito que sim. Todo mundo aqui é a rainha de Gael, não é? Enquanto estiver no contrato. Ok, então. Dêem as mãos de vocês, por favor. Você vai fazer aqueles negócios com a pedra de novo? Peppa, você tem uma Casa de Senha Magia Arcane Mark antes de nível 0? Eu acho que não. Ah, ninguém tem essa bosta. O Filho de Marshall te presta uma varinha de Arcane Marker. E você tem que marcar eles onde eles quiserem, na verdade, o brasão da Casa Truni. Ok. Então, formem uma fila, por favor. Fala, o que você tem mesmo? Tem. Mostra. Se reclamar muito, eu me marco na testa, hein? Ô, Adela Bicha, fica quieto aí. Você ainda não tem contrato assinado. Marcar ele na boca. Eu ouvi dizer que teve um filme com uma coisa parecida com essa, mas não foi muito bom, não. Marque ele na língua. O Deadpool. Ah. Uhu. Ok, então eu vou marcar a galera. Cada um dá aí o que é marcado, eu marco. E tem preferência de posição. Marca na minha marca. É uma marca invisível, viu, gente? Eu marquei no marco. Somente as pessoas marcadas e eu que vejo invisível conseguem ver isso aí. Eu ofereço minha mão direita pra ele. Eu marco, então, a mão direita dele. Eu ofereço meu o quê? Meu o quê? A gente tem Serscale. Eu ofereço meu dedo do meio. Vai lá. Eu marco a teta do pai. Eu do not. Então, tipo, a gente toca quando você vai marcar e começa a desenhar o brasão de queliatra, o dia invisível, sabe? Só você tá vendo por enquanto. Sim. E vocês estão todos marcados aí com o brasão de queliatra? senão, por quê? Você ainda não foi? Não, porque eu falei aí, tá? O que acontece aqui? Marca meu braço, lá. Ok, eu marco, então, o braço. E aí, todos vocês ganharam o seguinte trade. Nossa senhora, cara, você é grande, cara. Você, eu vou ler aqui. Você... Ctrl-C, Ctrl-V, gente. Foi exatamente o que eu fiz. Você jurou, jurou, juramentou seu corpo, a rainha, a brogail e a casa trune num ritual. Blá, 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 blá. Basicamente, uma vez por semana, vocês caírem para zero ponto de vida ou menos, vocês ganham automaticamente faxina em um por um minuto. Bom. Além disso, depois que esse efeito foi utilizado, na festa da semana, você ganha mais quatro de bônus em constitution checks para estabilizar. E vocês ganham uma marca, onde vocês colocaram aí, com o emblema de Kellyax, que é aquela cruz de Kellyax, invisível, que somente pessoas que podem ver o invisível ou pessoas que têm a marca podem perceber. Então, você é capaz de identificar qualquer pessoa que tenha esse símbolo aí, que seja um loyal agent. Caio, pergunta importante. e aquela outra que a gente fez antes com uma pedra, com fogo, dava alguma coisa? Não, aquela outra não dava nada. Apenas não comprou. Com o botidão. Exato. Lá, todos os barões de Kellyax tiveram que fazer, todos os barões e os servos deles, todos. Isso aí, vocês entraram para uma organização secreta, são meio que super espiões da casa Truni, atualmente. Poucas pessoas têm essa marca. Agora que vocês estão marcados, vocês olham em volta, vocês veem, o Peppa tem a marca também, o Gegari tem a marca também e o Baron Fax tem a marca também. Ah, isso aí. Tipo, são poucas pessoas que têm essa marca. Bem poucas. Próximo nível, então, eu vou pegar o Craft. Pouco mundo aqui. Ah, sim. É uma convenção, cara. Próximo nível, eu vou pegar o Craft. Spy Gadgets. Espaguetes? Espaguetes. Ah, aí. É, eu vou fazer um espaguete que, na verdade, é uma linha mortal. Uma cobra, sei lá. E, e, o cara, o Phil de Marshall fala, vocês acabaram de entrar para a organização Truni. vocês estão apenas no primeiro nível da organização. O famoso trabalho de vocês da casa Truni foi sendo realizados e poderão subir de níveis onde ganharão mais prestígio e habilidades para o seu virar rainha. Ou seja, tem mais coisinhas dessas. Estou melhorando. Interessante. Coloca isso no... Coloca no handout. Boa ideia. Pode ter certeza que a gente vai esquecer. Exatamente. Loyal Truni Agent. Basicamente, o ranking de vocês. Vocês vão ter... Tem três ranks esse negócio. Vocês vão subir ao longo do tempo. Tipo, vocês são pessoas especiais nesse tipo... São nível mais baixo para ainda. Eu coloquei ali em cima. Agora que vocês já foram devidamente marcados, darei alguns detalhes para a missão. Bem, Ramissiana fica... Desculpa. Cantária fica aqui. Ele aponta no mapa. Vocês devem ir até lá, descobrir qual é a real situação da cidade e tentar fazer o que foi necessário para... As pessoas... Como posso dizer? Deixem de... Defender a Carol Seclamante e voltem a honrar a família Truni. Temos apenas um contato lá dentro que pode discutir para vocês. O nome dela é Loredana Viorica. Loredana Viorica. Ela é uma mulher de Nidal, que é o reino daqui de cima, sabe? Tem pessoal de Deotamukton. Refugiada que mora aqui em Keliács. Ela é dona de uma taverna conhecida como Liri Askiud. Acredito que, por ser também uma Turmi Loyal Agent como vocês, ela possa auxiliá-los na missão. Mas não tem mais nenhuma informação para dar para vocês além disso. Estarão por conta de vocês lá, completamente sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Não é como se a gente não estivesse assim no começo. As modeuses estão correndo. E a rainha é por Gael também. Por Gael! Para ajudá-los a se prepararem para a missão, tenho aqui um pequeno mimo para vocês. Ele joga cinco sacos de moedas em cima da mesa com o mapa. Tem mais mil peças de ouro para cada um. Bom. Tão bom quando o dinheiro cai do céu. Ou do inferno em alguns casos. Quando o dinheiro sobe do inferno, né? Even better. Quanto foi? Mil GP? Mil GP para cada um. Eu vi com o Peppa. para o Peppa. Você não ensina no GP também. Sim, sim. Eu já estou colocando. Alguma pergunta? Eu estava pensando em perguntar quando a gente parte, mas acho que vai ser agora. para o Peppa, né? É, sim. Na verdade, a pergunta é, estando lá, descobrindo o que é para ser descoberto, nós devemos reportar para quem? A missão de vocês não é descobrir coisas, é acabar com o governo de negócios reclamistas que estão lá. Ah, beleza. e aparece alguém na sala. Mas é claro que não estarão completamente sem comunicação, não é verdade? Eu poderei aparecer toda vez ou outra para informar coisas, afinal, eu teletransporto. Eu começo a massagear a minha testa. Começo a tirar isso com uma enorme dor de cabeça. Eu devo fazer uma ou outra parada por lá para ajudá-los caso seja necessário. Eu estou pensando aqui quando que eu ganho negócio para bloquear teletransporte. E ele fala, se não tiver mais uma pergunta, prepare-se. Eu também partirei com as minhas fapas ao amanhecer para curtir a nossa jornada. Sim, senhor. Por Keliats. Por Truni. Fala sério, você quase falou eu a Medaic. Você quase falou eu a Medaic. Eu senti. Heresia, né? Ele fala pro Medaic, todo mundo já olha se mata. E vocês estão livres para fazerem o que vocês quiserem. vocês cinco aí. E pode fazer o que a gente quiser antes que o que a gente quiser seja aí para... Podem fazer o que vocês quiserem na verdade, mas se a aventura continuar é ela ir para a Cretária, né? Antes de conversar entre vocês, fazer um adendo do contrato, alguma coisa assim, sabe? É, um adendo no contrato pode ser interessante. então, se eu não me engano, eu posso fazer um commune usando o imp uma vez por semana. é uma magia de nível relativamente alto. Mas o commune não é aquela que se você falhar você fica catatônico, você perde a inteligência, essas coisas? Não. Não. Não é tão alto assim, não é tão alto. Eu, basicamente, eu estou ligando para o 0800 e o inferno. Então, procurando um agente de Asmodeus para saber exatamente o que eu preciso fazer no contrato. E eu chamo a criatura recém-adicionada aos nossos ao nosso meio e eu explico para ele como o nosso grupo funciona. Nós temos um contrato com um giro por Asmodeus e aquela coisa feia que fica te enchendo o saco eu aponto para o Dadek. Então, ele não tem exatamente muito ele tem um demônio dentro dele. Ele não tem exatamente muito que ele mata ou deixa de matar. Eu mostro um contrato super detalhado. Então, de acordo com o 0800 Better Call Sal aqui, eu preciso adicionar você no contrato ou a gente não vai poder garantir sua sobrevivência. Ok. 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 Então, a questão é que o contrato também garante que eu sou contratante. mostra o contrato para ele. Oi? Estou tentando encontrar ele aqui, peraí. Eu não lembro o nome dele. Eu acho que era o mapa, né? Era, eu só não lembro o nome dele. Fox Compact. O que você vai fazer? Você vai adicionar mais uma ponta na estrela? se não no meio. Olha, deu uma desconfigurada aí no Google 20, aparentemente. Fonte, provavelmente. Esse é o contrato. Bom, a primeira cláusula já não tem problema. Tem uma desbotada, choveu muito no caminho. Tipo, isso é a versão resumida do contrato, tá? Esses aí são os pontos marcados em amarelo. Exato. o contrato mesmo quando eu puxo é algo assim. Entendi. Então, blá, 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 blá. Então, aí, aqui, a gente adiciona você. inclusive, a Melissa está no contrato ainda. Então, tá, ela faz por parte do contrato ainda. E aí, depois, se assina aqui, a gente vai precisando um pontinho desses a mais aqui, colocar aqui. Então, aí, talvez um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, porque, tipo, o contrato sempre dá para adicionar mais pessoas. o contrato ainda é o coração de mãe, assim, de cada um. Tenho certeza. Então, aí eu explico tudo em, enxergam de, como é que eu vou dizer, de lei e direito, sabe? Para escrever, é só usar o pre-hand aqui. Isso. Isso é mais interessante. Dá para colocar o Valerian Fox no meio? Ah, então. Olha, no computador dá tudo. No contrato, eu já não teria essa mesma facilidade. Mas, opa. estamos no mundo com magia. É, a gente resolve. O que é? Tipo, faria mais sentido, né? Tipo, ele que é o contrato, ficar no meio, os contratados, nas pontes. O que é mudar o negócio com magia? É fácil, é nada demais. Nota mental. Essas pessoas precisam de aulas de caligrafia. Eu sou horrível para escrever com mouse. É que eu falo que você vai ver parado com carimbo, cara. Puf, você percebeu? Isso é carinho. aí tem animais. Beleza. Vocês podem, agora, se vocês quiserem, perguntar para ele sobre ele, sobre o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. O mais importante de tudo, inicialmente, é que agora eu não tenho mais um imp. Eu tenho um raven. Ele virou um corvo, tá? Ele usa a habilidade de transformar, se tá. Ele tem isso, é tio e eu, então, foda-se. Eu fui ver as outras coisas que ele pode virar, tipo, um boar, um giant spider, um rat, um curva melhor. Podia ser um javali. O javali, eu acho mais engraçado de todos. Vai montado nele. Eu percebi que tá errado até agora o nome do negócio, tá pré-jogo ainda, nós estamos no jogo. Bem, só um, o caminho até a reiniciência. Vocês podem gastar o dinheiro, como vocês quiserem, aí, né, tipo, se vocês acharem que vale a pena comprar, aí ou deixar de comprar, fiquem à vontade. Eu recomendo cavalos. pra ir mais rápido. Não, acho que a gente vai mais de boa. É. Porque eu pretendo gastar esse dinheiro em scrolls. A guerra não vai acabar aí, mano. Tá de boa. Então, eu vou ter que falar mais enquanto aleatório, provavelmente. Mais XP, mais loot. Não tem mais XP. É, então. Vixe que tem, fã. Ah, então tá bom. Mais XP, bora. Não é questão de que, tipo, tem. É a questão do, da aventura, sabe? Ah, Hatch of Disguise pra todo mundo. Seria bom, né? Seria ótimo, eu diria. Pode ser. Eu acho que, no meu caso, por eu ser baixinho, acho que tem um mais barato que funciona. Não lembro o nome. Eu acho que o dinheiro inteiro foi em Hatch of Disguise. É 900 GP pra fazer o hatch. Ah, tem um Grater. Nossa, agora existe um Grater, desguia-se. Eu acho que dá pra fazer o Cap of Irmanguise pra mim, ao invés de fazer o outro. Pois eu vou querer que vocês encontrem imagens de vocês disfarçados. Beleza. Pra gente colocar aqui. Você pode pegar a minha imagem sem chifres. Também. É uma possibilidade. Isso é uma coisa engraçada, não sei. Vocês querem que eu faça? 7 ou 10? É a minha primeira sugestão. O pior de tudo é que eu e você vamos ter problemas com os nossos Divine Symbols. Porque toda vez que a gente faz magia, a gente tem que apresentar eles, lembra? Espero. Oi. Eu tô vendo esse negócio de fervor, eu ignoro isso. Eu sei que ignoro algumas coisas, eu não sei se eu ignoro. Quando você usa fervor, acho que você ignora. Quando você vai fazer magia, acho que você ignora isso. Acho que tem um feat, uma magia, alguma coisa do tipo, você consegue usar seu escudo, espada, alguma coisa assim, como seu divino, não tem? Mas acho que o símbolo ainda vai estar mostrando. Aí se eu usar a habilidade glamourge. você tem que ter o símbolo. Tem o item que é o castle, mas o castle também tem que ter o símbolo. Tá. Quando você tem fé, você não pode esconder. Eu acho, eu acho que o Head of the Sguys, ele disfarça tudo, inclusive os itens que você tem. Uma pessoa com Spellcraft vai ser belira, sabe? Spellcraft, que está usando coisas assim. Mas não sendo isso, não tem tanto problema. A pessoa comum não vai perceber que está usando um culto. Tipo, é uma ilusão, o Head of the Sguys, então... É, a pessoa tem que dar desbelírio. É. Uma pessoa com Spellcraft provavelmente vai ser belira, porque é diferente, porque o ritual vai querer a deus. Mas, fora disso, é de boa, sabe? Um comunion não vai perceber. Tipo, o símbolo vai parecer de outro deus, mas... Porque a minha ideia é o seguinte, chegando lá, eu acho que nós vamos nos disfarçar de cavaleiros de amedai. Nesse caso, a gente tem que pegar um grande mesmo, a não ser que eu seja um cavaleiro de amedai, baixinho. Que o Cap afirma não se consegue. Você está falando o que esse? Você é meu escudeiro, cara. Pode ser, então. Eu me disfarço de uma criança humana, pronto. Por que vocês não se disfarçam dos personagens do Hells Vengeance? Do Hells Rebels? A gente não conhece eles. A gente não conhece eles. Na verdade, eu conheço. Nossa, eu posso fazer essa malignidade aí mesmo, cara. Olha, na verdade, eu conheço o anão, né, também. É um trérico de Thorag, ainda. Meu Deus, eu sou ferreiro, também. Maravilha. A questão é que é o seguinte, você vai se disfarçar, eu posso me disfarçar de eu de humedade. Eu pelo menos tenho uma aula de religião para isso. Vamos transformar nos heróis por você. Porque o Peppa só sabe que eu estou morto, cara. Cara, essa ideia foi muito boa. Foi, uma dúvida, o que eu faço com a minha irmã nesse meio tempo? Você pode levá-la por você, ou você pode deixar aí os cuidados da coroinha do mar. Da outra ralph. Ai, ai. Tá bom, vai. É que vai ser complicado. Como? O problema é como? Eu vou levar ela na coleira? Eu vou fingir que ela é um cachorro? A gente vai botar o head of these guys e de cã de cachorro nela. Deixa os ralphs aqui andando. É, então. Você não quer que ela entre em perigo desnecessário? Sim. Toda vez que eu falo alguma coisa esperando convencer o Dalek, eu dou uma olhada assim para cima e olho para baixo. bem, eu estou olhando aqui para vocês irem andando até Longacre, considerando que vocês têm pessoas de full plate aí, vocês vão andar basicamente 20 pés na velocidade de vocês, é 16 milhas por dia. Então, de Longacre até essa cidade aqui, Dakarion, é 130 milhas. Vai dar mais ou menos uns oito dias mais ou menos assim, vamos fazer um pouquinho de matemática. É, você tem que contar lancanhas e rios e tudo mais, né? Isso aqui é uma planície. Isso aqui é uma planície, tem uma estrada tipo, aqui. Aí chegando da Khan, com uma cidadezinha maior que Longacre, até bem maior que Longacre, vocês vão seguir o rio aqui para chegar até Cantalha. Então, mais uns dois dias até aqui. A ideia é o seguinte, o rio dá para a gente ir de bairro? Dá para ir, mas não dá para chegar até Cantalha de Barco, porque ela cortou relação com outras cidades, eu acho, de Kiriath. Mas dá para chegar até algum local lá, tipo aqui, aqui, de lá, e até... Ah, sim. Bem... Não é só que vamos usar essa ideia, cara. Beleza, então. eles estão lá em Longacre se preparando para sair. O que tanto vocês fizeram para sair? Compramos o... uma olhada de chapéus. Vocês compraram os Hats of Disguise, que é um item mágico que ajuda a se disfarçar. Na verdade, a gente comprou os materiais e eu fiz. Você fez, é verdade, é verdade. O meu foi um chapéu diferente, mais barato, mas que faz a mesma coisa. E vocês têm... Vocês estão comprando cavalo, vocês estão a pé mesmo, né? Pelo que eu... Pelo que eu entendi. É porque se a gente for a cavalo, não conta o negócio no Pokémon GO, cara. Não vai chocar os ovos, cara. Não vai ganhar Candy. Ó, o Antrax só dá ajuda a Mariana, porque o tempo ela não joga. É, então. E a Mariana acha que a gente vai jogar Jardim de Juiz de semana que vem. Espero eu que ela que aconteça o jogado, ela participa. E vocês estão partindo pra lá. Vocês têm saco de dormir, cama, barraca, tendas, essas coisas? Acho que sim. Sim, a gente não tem que levar, né? A gente confisca, sei lá. A cidade é a nossa favor. Daqui a pouco a gente vai ter gente costurando essas coisas pra gente. Então vocês estão aí levando uma ou duas tendas com vocês, saco de um mir e tal. Eles devem colocar nas costas do Gellius e do Teres, que são os dois mais fortes do grupo realmente. E eles estão carregando a tralha de acampamento todo pra vocês. Eu não sou exatamente forte. Eu não sou fraco também, não. Onde você tem de força? 14. 14? Não sei se você gravou alguma coisa assim, em tránsito still, provavelmente. Vamos usar uma coisa pesada. Vocês estão aqui em Long Acre, né? E estão, o objetivo final de vocês é Cantária, que é aqui em cima. Aqui é a cidade que foi tomada pela Louros Reclamation. Porém, pra chegar até lá, tem que passar por uma cidadezinha intermediária que é Dakarim, cidadezinha aqui, tá vendo? E, se eu não me engano, o Falco estava querendo pegar um barco lá pra ir subir esse rio aqui em direção até Cantária. Bem, então, vocês começam a caminhada de vocês. Vocês colocam os pés pra fora de Long Acre. O exército partiu na manhã seguinte. Eu acho que vocês devem ter pelo menos um dia pra organizar as coisas e tal, né? Foi pelo menos uns cinco dias pra fazer os itens hoje. Mas eu ia fazer no caminho. Fazer on the run. Ah, então de boa. On the run. Inclusive, eu não acho que seja a vantagem pra vocês disfarçarem agora. Porque vocês estão em Q&A ainda. Se vocês disfarçarem agora, não faz muito sentido. Só quando chegarem lá. Essa música é boa, cara. Essa música tá um ar de terror. Então, deixa eu abrir aqui. Por alguma razão, meu script, não tá funcionando. AP inscritos. Vamos ver, então você tem que resetá-lo. Restart. Isso agora vai. Icall next. Preza. Não. Por alguma razão, o mesmo que o jicandero não quer funcionar. Então, deixa ele quietinho aí. Bem, então, vocês partem da cidade. Como vocês estão a pé, sem cavalo, sem nada, vocês andam equivalente a 16 milhas por dia. Então, primeiro dia de viagem de vocês, vocês andaram aqui o equivalente a 16 milhas. Estou mostrando aqui. Vocês andaram isso aqui, basicamente. Esse trechinho aqui. E vocês andam, né? Vocês estão percorrendo por uma estrada que é uma estrada importante, até grande, bem antiga, que é a estrada que vai até a Egória, teoricamente. Estrada que liga a longueira, cria a igória. Então, a estrada está bem, é muito bem acabada, bem movimentada. Vocês veem tropas andando por lá e pra cá. Apesar de que, normalmente, são acostumados a ver mais gente que estão fazendo esse caminho. Mas, por conta, principalmente, da guerra, está menos comum as tropas passando. Agora, aconteceu o meu calendário. Estamos no dia 26 de Arodus. Está quente, está no finalzinho do verão, está quente, e vocês estão seguindo por aí. Então, é um dia tranquilo, vocês andando pela estrada, encontrando um ou outro viajante, o que normalmente não teria mais do que isso, mas está meio deserto as estradas de Kiliakse do conta da guerra atualmente, e vão seguindo. Beleza. O segundo dia de viagem, vocês andam novamente as 16 milhas de vocês. Vocês andam até aqui, é mais um pouquinho. O dia 27 de Arodus, continua um dia quente, ainda finalzinho de verão, está ventando um pouco mais hoje do que ontem, e vocês estão aí na estrada. dois dias depois de partida de Longacre, vocês continuam seguindo pela estrada principal ao oeste. Com a noite se aproximando, é hora de montar acampamento e descansar para continuar a viagem no dia seguinte. Vocês encontram o local à beira da estrada, que parece profício para armar acampamento. Poucas árvores, e isso de uma fogueira, provavelmente um ponto de parada de viajantes. Depois de dois dias de viagem, então, quando estava no entecendo, já, vocês encontram esse local que parece ser um ponto de parada de viajantes mesmo, sabe? Certo. Vocês estão aqui. Beleza. Então, estou supondo que vocês têm aí umas duas tendas, pelo menos. e mais um saco de dormir aí. Como vocês querem se organizar para dormir? Como é que está a questão de rondas, turnos, essas coisas? Como é que a gente vai ficar a dividir? Então, isso que eu estou botando para vocês. E, Leon, eu preciso perguntar alguma coisa pessoal. Você enxerga onde é escuro? Sim. Perfeitamente. Esse tipo de pergunta é muito pessoal, cara. Como você consegue responder assim, de maneira tão livre? bem, então, acredito que nós podemos nos dividir entre pessoas que enxergam no escuro, pessoas que não enxergam no escuro. É uma boa divisão. Eu pego, eu acho que a gente vai fazer dois turnos só, gente. Um com três pessoas, um com dois. Alguém tem algum problema com isso? Não. Acho que não. Beleza. Então, eu, Galios e o Elyon vamos fazer um turno, o Dalek e o Teras vamos fazer outro, ok? Ok. 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 Ok, ok, miau. Foi. O miau é um gato do lado. O Araquinha para dar uma mercê ver com a gente. Beleza. Só para saber. Então, Teras e Dalek, vocês podem descansar. Beleza, eu vou filmar o barraco e somir. Você fica com a outra lá, o careca. Eu só dou um nod, né? E pode ir para aquela cabana lá, Teras. Bem, se posicionem aí como vocês querem ficar na vigia de vocês e tal. Vocês devem estar comendo alguma ração de viagem que vocês trouxeram, por exemplo, entrando aí na fogueira e tal. E esperando o tempo passar. Se precisar, eu tenho um pouco de survival, viu, gente? Beleza. Alto ou baixo, Fawkes? Peraí, eu estou colocando algo no centro da fogueira. Fogueres. Alto, sempre alto. Beleza. Olha, vocês começam a vigia de vocês mais ou menos umas duas da noite quando o pessoal vai dormir. e ficam aí o tempo de vocês na vigia e aparentemente não acontece nada. Foi uma noite tranquila. Pelo menos outro de vocês. Ok. Eu... falo para o William e para o Guelhos em acordar o Teras e eu pego uma vara longa e dou umas cutucadas no Dali para falar que eu tenho dele. eu dou umas batidas na vara. Ah, o que foi? Eu tô, Mas já? Tá bom. Eu levanto e vou lá para fora. Beleza. Acorda aí, Tera. Eu acordo. eu vou lá para fora da manhã ou alguma coisa assim, né? Você sai aí da cabana e vocês podem ir dormir enquanto o Dali e o Teras continuam no seu retorno de vigia. eu vou ficar fazendo para mexer e tem mais. Você não está vigiando, então. É! Você está emaltelando coisa, você está costurando coisa, né? Chapéu. Ele está sendo algo. Enquanto ele está costurando coisa, eu desapareço, tá? Eu vou ficar em stealth e vigiando em algum canto. Então, você sentar próximo à fogueira e começa a costurar os chapéus, colocar uma perinha no chapéu aqui, uma perinha no chapéu ali e as pessoas estão dormindo. Você está onde, Dali? Em alguma árvore, alguma coisa assim. Beleza. Vocês estão aí felizes, alegre de saltitantes? Quando eu vou rolar para todo mundo, que maravilha! Olha só, Anac não está aqui ainda. Beleza. Acho que ninguém percebeu. Deixa eu verificar qual é a estafa dessa criatura. Vocês falaram mal. Ela não me percebendo, eu estou feliz. Beleza. Rola The 100 para mim aí, Peppa e Max. Cada um de vocês. 94, caralho. 36. Beleza. Peppa. Eu estou a macro para isso, cara. Você está aí, você está na cabana que está com o Teras, não sei onde você está exatamente. Com o Galeos. Com o Galeos, isso, desculpa. Que está embaixo da cabana para mim, deixa eu colocar lá, no outro layer. Pronto. você está aí nessa cabana dormindo, feliz, sonhando, não sei onde você sonha exatamente, você está aí no meio de um pesadelo, até que, deixa eu ver, quando você rola no seu perception, até que você continua dormindo, você não percebe nada, mas, Alec, você percebe a movimentação estranha vinda dessa barraca aqui. Eu vou em Stelf, eu vou até lá. Eu disse, eu vou até lá. Beleza, quando você encontra aí, eu estou com medo do que eu vou ver, porque estão os dois ali dentro, eu não sei o que está acontecendo, mas, vamos lá. A cidade, os caras, é aquela hora que eu não sei se eu deveria olhar ou não. Que mal, que mal, Anís. Quando você chega aí, você encontra apenas o Gellius, você não vê o Ilion. No lugar onde, aparentemente, teria uma cama de dormir, onde o Ilion devia estar deitado, tem um buraco enorme no chão. Que porra. Gellius, o que você fez com um cara novo? O Gellius está dormindo, que diabos você fez com um cara novo? Nesse momento, você vê essa movimentação toda aí, viu, Teras? O Gellius acordando lá, meio... sem entender nada. E você, tipo, coloca a sua... a sua... a sua toquinha de tricô, né, no chão, para você se levantar. e quando você faz isso, você vê o chão aqui na sua frente se abrindo, dentro dele saindo uma criatura. Nossa! O que é que é isso? Este monstruoso insetoide escavador observa de cima de suas seis patas, babando uma ninfa verde nociva de suas mandíbulas estalantes. Acorde! Inimigos! Dava pra fazer uma armadura muito foda com eles em Baldur's Gate. É, tem teras. Ok. Beleza. Deixa eu ver se você acorda, Falx. Não, Falx, você não ouviu o bicho do Gellius. Caralho! Podem rolar a iniciativa vocês aí. Isso me exclui? Pode rolar também, Peppa, você não sabe onde você está, mas você vai agir. Você foi a cor de amadeira no tanto quanto brusca. Tipo, caindo no buraco. Sendo puxado para um buraco para uma dessas criaturas, não é verdade? Eu não estou me vendo, como é que eu rolo a iniciativa? Ah, desculpa, eu vou colocar você aqui, mas é só figurativamente, você não está aqui nessa posição do mapa, tá? Ok. Posso já deixar a minha anolada? Pode. Hum, você esqueceu alguém? Oi? Você esqueceu um músculo, acho. não é emprestável. E o emprestável. É verdade, emprestável. Devo ter rolado a iniciativa. Ele percebeu, ele acordou com o grito do Teras. A pergunta é, ele não dorme? ele não dorme? Hummm. Por que ele não fica dividido, então? Ele devia estar com você, então, nesse momento. Vamos dizer que eu esqueci. Ele estava entretido com alguma coisa. Beleza. Eu estava lá, eu estava lá, eu estava vendo, eu estava lá praticando pequenas maldades com criaturas da floresta, com pombas, com esquilos, e coisas assim. Ou colocando pequenas parpas na plate do Galeos. Para que é fada quando você tem um ímpio, né? Beleza, eu vou colocar uma criatura aqui, mas a game, ela é apenas figurativa, ela está em um túnel levando o Imbion com ela. Ainda bem que é só o cara novo. É. Não sei nem se deu tempo de lembrar do nome dele. Acho que eu não rolei essa tia aqui ainda. O primeiro agir é você, Daly. Deixa eu falar sobre o combate aqui. O Galeos está acordado, ele vai agir? Vai. Tá na iniciativa? Ah, então. Vou deixar pra ele. Vamos ver se eu rolando não dá pitfall. Lembrando que os senhores não estão de full plate pra dormir. No caso, o Galeos, você está, obviamente, Teras, está de vigia, né? Uhum. Pode, essa é a primeira agir. Tá, vai. Tudo que você já está agora é um buraco no chão e essa criatura que apareceu aqui na frente do Teras. Beleza, essa aqui a gente não está vendo, então. Não, essa aqui está com ele no túnel, teoricamente. Está com o Peppa no túnel. Beleza, eu não sei o que que o emprestava está fazendo, então, só falo para o Galeos ir lá ver o que está acontecendo com o buraco lá no Teras e eu vou acordar o o Fawkes. Eu vou lá tentar chacoalhar o Fawkes para ver se ele acorda. Beleza, você gasta uma cena de X e te acorda o Fawkes. Fawkes, você é acordado com o Dalek te chacoalhando. Acorda, acorda! Não, só está chacoalhando, estou falando acorda não. Beleza. Você está acordado com o Dalek te chacoalhando. O cara novo sumiu e tem uns buracos surgindo aí. Oh, porcaria de imprestável. E você me sai aqui de trás de uma árvore com uma pulguinha na mão sem cabeça. Ah, ouvi meu nome! Eu acho que essa não é a voz dele, mas agora eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro das vozes que eu fazia. Eu ainda não estou tão bom antes de voz para fazer vozes. Sua vez, Ilion. Cara, o que você está vendo? Você acordou, você está sendo arrastado para debaixo da terra para essa criatura. Você está preso na... Está vendo essas duas... Não sei como chama isso aqui, essas duas garras, essas duas... Coisa da boca dele. Você está preso nela e ele está escavando o chão com as patas dele. Uma pergunta. Se eu estou preso nas garras dele, toque é praticamente automático, né? Sim. Exatamente. Só que você está sendo grappled. Quando você está grappled, você tem que fazer uma testa de concentração para poder usar magia. Mas fora isso, sim. E se não for magia? Se for uma habilidade? Ah, ele não tem concentration, provavelmente. Ok. Então, eu quero usar o meu do Infernal Bloodline. Ele vai ficar shaken. Vai ficar shaken. Qual é o nome da habilidade? É... Corrupting Touch. Você tem um save, alguma coisa? Eu não conheço isso. É... Touch. Não tem save. Legal. Beleza. Você faz um ataque de toque, então. É o mesmo que o meu, gente. Então, o que é isso? Espera aí. É só mili normal, é isso? Ou alt mili? Isso é mili normal. Não, não fui muito bem. Você conseguiu tocá-lo. Então, você estava sendo preso nas duas... Não é garras, não sei o que você pode chamar isso. Nas duas pinças dele aí da frente. Você está arrastado enquanto ele cava com o espaço dele. Você toca ele assim e ele se sente... Como posso dizer... incomodado com o seu toque. Ele está shaking, está pedrontado. Gellius. Bem, o Gellius pega a espada dele e se levanta. A ação dele foi essa, basicamente. Não tem muito o que fazer. Então, ele pega a espada, pega o escudo e se levanta. Vem essa criatura aqui, que está com o Peppa. Peppa, eu tenho que manter o grapple em você, basicamente. Então, vamos lá. grita que você existe. Ok, eu existo! Só para a gente saber onde você está. Quanto ao seu CMD, Peppa? O meu CMD? Espera aí, é na defesa, né? 15. Você pode usar o macro de defesa, se você quiser, mas... Ok. Se não, estou ok. Beleza, eu consegui manter o grapple, eu te causei 15 de dano, eu estou te mordendo com as minhas pinças, né? Eu estou a fazer 15 de dano e mais 2 de dano de ácido. Uau! 17 de dano? 17 de dano. Isso está considerando o menos 2 que eles tomam por estar shaken, né? Só no ataque. Não, eu acho que shaken é só no ataque que ele toma penalidade. No roll de grab também. É só no solo de ataque. Ah, tá. Se for assim, que nem a gente perde dano também. Não, é shaken. Tá, então é só no ataque. Eu tomo no meu roll de grab também, mas tipo, você não é exatamente muito bônus, não é você já também. Ok. Então, tipo, eu estou te arrastando por aí, te mordendo, causando esse dano em você. E você deve estar ouvindo o Peppa gritando debaixo da terra, ou não, não sei se ele grita. Sim. Teras? Vou bater nesse puta aí que está na minha frente. Subir aqui nesse bagunhinha aqui. Vou dar o dele. Ah, vamos gastar uma assiste action para pegar um Divine Favor. Tomar umas porradas mais doídas, né? E... Esmagarei esse inseto com o meu martelo. Então você pega o seu martelo, dá um passo para frente. É só o 21, não tem aquele 6 ali não, né? Não. E se você desce... Nesse se ele fosse good. E se você desce... Desce uma porrada na cabeça do bicho muito forte. Você vê rachando a casca que ele tem em volta dele, sabe? Que ele é exoquesqueleto. foi muito dano. Ele apoiou bastante. Imprestável. Ok. O imprestável vem até mim. E... Nesse instante eu... pego meu símbolo de Asmodeus e conjuro uma magia uma magia boa ou conjuro uma magia ruim eu vou usar eu acho que você não pode, você é clérigo ok, então em vez de dar cast num fully moderate, eu vou dar cast num inflict moderate e eu designo o imprestável como o toucher beleza, então você conjura uma magia você conjura uma magia, dá um tapinha no ímpio vai lá, fião vai com fé vai com fé beleza, foi o surgido de vocês dois? ou você pode andar ainda? você pode, né? eu diria que eu usei minha ação de andar para levantar ah, tá você levantou e tocou emprestado beleza beleza, surge outra dessas criaturas atrás de você Teras sai da terra e ela já sai debaixo da terra espalhando outra em volta e te faz um ataque e te dá uma mordida quantos você há? 20 beleza, ele vai te morder assim mas pega nas costas da armadura e não consegue fechar você é muito largo com a sua armadura não consegue fechar a mão de lado e de volta de você você não toma nada de dano vem, veja o que está na sua frente ele vai te atacar também te dá uma mordida começando bem o jogo você deu um fumble isso é um eu acho que é capaz de matar ele cara, ele vai para cima de você mas ele vai muito imprudente ele simplesmente está liberando toda a parte de baixo da carreira para você atacar você ganha até com oportunidade não, o bicho é muito esperto mas eu tirei mal também mandíbula do outro bicho me atrapalhou quando eu fui tentar bater nisso deixa eu ver se eu contei minha defesa mas acho que não foi não, minha defesa é 16 então, tipo eu te errei o ataque e fui escutando a minha barriga te mordendo assim você esquivou para o lado e foi dar uma martelada mas tipo, ele estava muito em cima de você você não conseguiu alcançá-lo você ficou preso pelo outro bicho que estava te puxando para baixo também aparece outro bicho atrás de você, Dalek e sai assim do chão e ele já chega mordendo ou não, porque você vai ser uma cama para morder câmaras não mordem beleza mas tipo, você é muito mais certo do que ele quando ele estava saindo do chão a gente já percebeu ele não tinha como tirar para pensar a cama dele foi muito longe e mais uma criatura aparece aqui ao lado do Gavius e ela morde o Gavius carai, está horrível flanquear esses bichos beleza, não sei se eu peguei o Gavius deixa eu ver olha, eu estou sentindo full plate então eu peguei o Gavius sim então ela surge no mord de Gavius mesmo com escudo ele não é capaz de ensinar a sua criatura e parar o gap dela ela causou 14 de dano no Gavius e 3 de dano de ácido ela tentou agarrar o Gavius também mas o Gavius está bem separado do que ela e conseguiu resistir ao grapple roda o turno sua vez, Dalek tá, vou tentar um Acrobatics para chegar aqui sem tomar ataque de oportunidade aqui eu estaria flanqueando com o Gavius estaria tá, então vou tentar fazer isso estou gastando um turno da bota para aumentar o teste beleza nossa, como é que foi horrível isso então tem mais 5, 19 19 você conseguiu então eu paro aqui e dou um ataque nele então você vai pulando aí, tipo deixa eu ter uma chance para a criatura conseguir esquivar você acerta ela muito bem acertado e o dano foi 16 e ela está com debilitating injury e slow reaction é isso, né? isso, ela está com menos 4 para mim acertar e ela não consegue dar ataque de oportunidade pelo próximo turno então você chegou até aqui na criatura e fez um corte com a sua daga perto das garras dela sabe de maneira que ela está meio perdida para atacar ela está com dificuldade de atacar você tem muita dor na parte frontal do corpo dela para conseguir virar e bater em você ela tem menos 2 ou 4 para atacar Peppa sua vez você ouve barulho de combate lá em cima e essa criatura te arrastando para mais profundo na terra sabe cavando para baixo te levando com ela ok tá como é que está a situação desse buraco aqui ele é muito grande é muito pequeno olha essa criatura é também de um cavalo ela está cavando ele para passar então é bastante grande deve ser do tamanho da criatura né é exatamente tá bom vamos falar sobre opções eu não posso me deixar grise para me soltar né oi desculpa grise eu acho que dá um bônus grise acho que dá um bônus de mais 10 eu acho tem que dar uma olhada na magia vou olhar aqui eu acho que dá um bônus se você conseguir congerar você consegue grise grise dá mais 10 em escape art ou combate manúvel para escapar de grapple seu lixo então dá para tentar isso né beleza tem que fazer concentration né isso peraí eu acho que dificuldade é igual ao meu cmb mais nível da magia mais 10 deixa eu ver aqui eu já vejo para você eu não sei de cabeça mas pode rolar já se for um valor baixo a gente nem olha ok espera aí que eu estou propondo concentration aqui está na parte de magia eu ainda não estou acostumado com isso desculpa galera concentration check confirma se o seu castor level estava certo deve estar tá um bônus de mais 9 deve estar sim 5 de carisma né vamos ver magia de nível 1 né você passou isso então você acabou de cogerar quiz em você você começou a pronunciar palavras arcanas jogou um pouco de manteiga passou pelo corpo todo cheio de óleo na verdade eu nem preciso da manteiga ah é verdade você tem um negócio de ponteira que a gente precisa de material é verdade agora agora você pode rolar ou um escape artist ou um cmd se tiver mais cmd provavelmente cmd peraí é em defenses isso é capaz que não porque cmd você vai perder você perde com acho que você tem pouca força não tem tenho tenho pouca força quanto você tem de força 7 pronto porque talvez o escape artist você só tenha destreza como é que você acha que tem BB é bom vê aí o que você acha o que é maior peraí é cmd cmd ou escape artist isso tá então talvez escape artist seja melhor é o B de bônus não é o D de defense ah então tá então é eu sei de bosta escape artist tem algum erro aqui no meu escape artist tá marcando menos 4 quantos tem de destreza tenho 14 mais 2 pode ser peso você tem armadura carregando alguma coisa muito pesada você deve tá com coisa de queijo deixa eu ver você pode tirar isso se você quiser você não tá carregando com você você não tá andando com coisa cheia de moeda se tava não tá mais o Dalek tá aí o músico chama verdade o músico puxa ele pra cá vai explicando pro músico o que aconteceu enquanto eu alguém já puxou enquanto eu tô vendo o negócio do Peppa aqui é Peppa você tem 6 mil moedas com você atualmente contada na ficha então você deve tá muito pesado eu mudei aqui o local beleza você voltou pro light load é resolvido é na verdade eu voltei com isso daí automaticamente tipo na mão ah tá então pode rolar o escape artist for mais escape artist tenho mais 10 de bônus foi 21 você escapou what yay isso passou criatão tá te mordendo assim você tava todo liso puxa você escapou tipo sabonete na mão essa grise tá em mim tá no chão como é que tá a situação dela eu só usei escapou você usou em você tá em você você ainda tá com a grise teoricamente ela tenta te pegar ela não tem penalidade pra tentar te pegar tem guedes sua vez já descrevi ali no chat o que tá acontecendo você tava dormindo e essas criaturas apareceram raptaram o pepe e começaram a atacar vocês você acabou de acordar pegou a sua espada seu escudo e tá enfrentando uma que tá na sua frente você tá sem armadura tá porque você tava dormindo você não mora de full plate sua vez se você é um real knight você pode pode qualquer coisa é e quando você é real knight você pode ir no banheiro de full plate de full plate cozinhar de full plate não vai demorar prometo tá eu vou eu vou dar um eu vou dar um ataque eu vou dar uma espada na mão né o músico tomou dano já tomou a criatura mordeu ele no ano passado você levou uma mordida dá você tá lá com a espada e o escudo na mão você levantou e pegou ele já você não tá madurado essas cabanas me parecem aqueles dinossaurinhos do Jurassic Park que eu vi o negócio do pescoço eu vou dar um ataque com um homem sorriso na cara da pente no bicho da pente você acerta e você deixa ela exatamente com zero de vida você levanta sua espada faz um corte assim tira uma perna da criatura ela tá muito machucada ela não consegue se mover sabe eu levou uma facada nas costas dá um corte nas pernas se ela tá tipo espirmeando aí vem vem dá que dá com você Peppa ela tenta te morder novamente ela te morde causa 13 de dano mais um de ácido quanto de ácido dependendo quando for já cai ok e ela tenta te agarrar de novo mas você ainda tá liso então ela não consegue te agarrar peras você considerou menos dois dela né considerei é madura também esse é o problema eu tô sem a meia de armor acho que eu já peguei a militante peraí cara eu vou bater só só bater no picho que eu já tô matando beleza as coisas amor verme morra senha e se você levanta o martelo bate no picho de novo no mesmo do jeito que você bateu de chavito um racho e pá boa gosma tudo quanto é lado de cainete no chão só mexendo as patinhas imprestável e fausto eu mando o imprestável achar o novato beleza imprestável então ele vem quanto ele anda Max quanto ele voa aliás voa 50 50 ele chega lá de um turno então ele vem até aqui se enfia no túnel vai percorrer no túnel voando e chega até aqui e ver vocês dois vou colocar essas aqui na estada acho que é um túnel mais ou menos com o formato a ideia é que o imprestável ataque e quem quer que esteja atacando ele mas eu preciso ter uma ideia de qual a distância entre eu e o imprestável ó eu acho que foi mais ou menos uns 40 fits mais ou menos de distância que é o quanto ele anda em dois turnos enquanto ele cava em dois turnos né beleza então teoricamente ele está a 40 pés em algum lugar daqui isso isso então é porque eu preciso estar a 30 pés do imprestável para eu poder canalizar minha energia maligna ah sim então eu não sei como que eu posso saber se eu estou a 30 pés do imprestável entendeu com empatia você tem que ficar empático né você tem que ficar empático com empatia então ele sabe te informar que ele está mais longe do que isso e ele disse para você que o Leon está todo cheio de mordida todo cheio de derretida a roupa dele está numa situação complicada beleza Caio para onde que eu tenho que ir para diminuir 10 pés da minha distância para o imprestável eu tenho que ir para a direção do buraco e entrar no buraco uns 10 pés que ele está 40 pés no chão basicamente se bem que deixa eu ver não é 40 pés mesmo tem muito o que fazer ou não não me pensava não entender como te dizer isso ele não sabe de forma exatamente onde ele está ele não tem no geosensor mas teria que ir para lá e entrar uns 10 metros no buraco para estar perto dele beleza entrar em full defense é uma full action é uma standard action full defense eu entro em full defense e vou me mover eu entro em full defense e vou me mover até você acabou armando o buraco é basicamente isso vou tomar o ataque de oportunidade desse bicho aqui na minha frente beleza ele te morde quanto é sua CA? 10 mais o bônus do full defense que é 4 você não está de escudo não? eu não estou nem de arma beleza eu estou só com o roll de symbol na mão eu não te peguei você é o cara que me delude eu não te peguei foi tipo morder assim estava com as mãos na frente assim ele não conseguiu chegar em relação dele que ele ia morder e foi para trás ele repou uma vez as criaturas tem essa aqui não, não, peraí eu vou não, não faço para ser é entrar a standard action eu acho que ainda não tem quicknet não, não é quicknet 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 channel ah, tá tá só tenho que confirmar é que eu perdi onde estão os feats aqui vem, esse está no core agora esse cara aqui vai estar então ele te mordeu nas costas pegou a armadura agora ele vai te morder mais em cima na cabeça mas tipo você abaixou assim você vê aquelas gafas fechando por cima da sua cabeça assim beleza se eu tivesse cabelo esse cara já não viu esse cara aqui vai te morder de novo Fawkes você está aqui na frente dele ainda dessa vez eu te peguei te causei 11 de dano mais um de ácido beleza e eu te dei grapple também mandíbula dele pega, parece que você está pronto para criar outro personagem eu estou falando para ter um buraco beleza essa criança aqui que ela está com zero de vida ela simplesmente vai tentar cavar para baixo para ir embora tentando fugir acho que ela vai tomar alguns ataques então o Gellius e o Galak podem dar ataques importantes se quiserem sim não quero não ah, eu quero beleza enquanto o ataque cavando lá acho que o Gellius errou você deu uma espada eu posso dar ataques depois de verdade também não pode se você está em sua defensa você está sem arma também eu tenho armas mas se eu estou em sua defensa você não pode atacar nesse turno mas você vai lá e enfia a daga nas costas dela abre um rasgo nela e começa a vazar um gosmento verde e ela morre ok beleza roda o turno sua vez, Dalek aqui eu não estou flanqueando não onde? aqui aonde? não seria que está aqui tá, eu vou tentar com a Crobatics para lá também de novo o mesmo esquema gastou um ponto da volta só rolar só rolar você meira abaixa e faz passar por ela passou tirei um, dois, outra vez tinha passado aqui eu estou flanqueando tá então eu dou um ataque nela você dá um salto por cima da criatura ela ficou olhando assim, me ligada e você ataca e você causa 19 perdida nela e ela está com menos 4 para acertar a mim menos 2 a ele e ela não consegue dar o ataque de oportunidade e Leon? tá eu consigo dar um passo para trás de ajuste o buraco não é então eu vou dar um passo para trás e eu vou dar um create pitch é um buraco mágico ela não pode cavar para sair dele sim é verdade é o buraco do buraco então dentro de buraco surge um outro buraco e a criatura não tem condição de sanidade flex para não cair 18 não, ela cai ela toma tic 2 vai ser dano de queda né é, são 20 pés próximo nível vira 30 tomou 7 dano de queda e agora passou de um climb para sair de lá peraí deve escalar não tem ela tem climb de climb speed não, não tem ela tem borrow speed acho que ela se ferrou então e a Elis tem climb pelo menos não tem muito mas tem alguma coisa tem uma criatura aqui do meu lado tem eu consigo chegar consegue? só pode ajuste é, tem um pedaço é só a barraca é só a barraca você consegue de boa então vamos fazer isso vou atacar aí você erra você vai aí vai atacar assim você pode ficar pensando na barraca sabe você não consegue golpear a criatura é a vez da criatura que está aqui ela vai tentar usar a climb para sair do buraco ela não consegue ela continua tentando escalar assim desesperada ela nunca na verdade ela não vai fazer cavar a verdade foi essa ela não vai nem escalar cavar porque teoricamente ela não é tão esperta assim para saber que o buraco é tridimensional tenta cavar mas tipo é um buraco tridimensional ela não vai cavar esse buraco não existe como cavar esse buraco se ela for igual a Iori ela vai continuar tentando cara esperando que ela tem menos dois por causa do shaking deixa eu ver se o shaking nada tá o Dalek tá flanqueando comigo? tá vamos lá então bora descer a marretada com o flanque você explodiu ela e você deixou ela com zero de vida de novo? caralho sério? o que eu posso fazer? vocês estão dando dando redondo você racha a cabeça dela assim sai um pouco de gosbas não é sugestion você dá uma pancada na cabeça dela racha a cabeça dela sai umas gosbas mas ela ainda está mexendo meio perdida mas ainda está mexendo emprestável e falx o emprestável voa na direção do buraco e vai fazer um touch attack no bicho beleza eu acho que ele vai ter uma oportunidade para fazer isso porque ele vai estar entrando na área ameaçada da criatura para fazer isso já que ele é time a criatura é bem visível a criatura é bem visível ah não isso não não sabia que ele está visível aí não tem como caralho a não ser que você diga para o contágio que ele está sempre invisível porque ele tem invisibilidade at will beleza então a não ser que você não queira que ele esteja invisível manda bala 20 quanto você há de toque eu vou agora dá para colocar contra o que o ataque é dá para colocar lá na ficha legal beleza você acertou causou dois não não ele está dando delivery no touch attack no ah está na spell está 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 o day cast tinha uns três turnos para trás deixa eu mandar rolar aqui foi um conflict moderate que daninho podre então você vê o não é mais quatro é mais quatro foi nove de dano melhorou melhorou então você vê o emprestável tocando a criatura e quando ela toca a mão dela está com uma invogotentia tipo maligna ela toca a criatura e a criatura grita de dor com isso é um emprestável ele não toca ele abraça a criatura mamãe quanto que foi o dano do final nove nove ele causa nove numa criatura porque está no buraco e agora ele está visível agora ele está visível aliás você não viu nada disso eu simplesmente viu surgir um imp que era a criatura ok você achou que estava sozinho mas tinha um diabo com você agora que você você vai fazer alguma coisa não é falso um diabinho eu vou dar um passo aqui para pegar a cobertura no galhos e tinha neovil a partir de mim beleza então eu cura cinco e o galhos cura cinco opa a criatura não tem uma dano porque eu imagino que ela deve ser neutra ela é neutra bem essa criatura aqui que está com zero de vida eu tirei alguma coisa eu tirei errado eu não tirei a vida dela está com zero de vida ela simplesmente tem que entrar embora também tem que escavar para baixo para fugir do local sabe meio tonta meio zonza não vai não beleza e você estraçalha ela arrasa com essa dela eu nem vou me dar o trabalho beleza beleza essa criatura aqui ainda está viva ela vira para você galhos e te morde mas tipo ela vai morder você você levanta seu escudo ela tenta abocanhar o escudo você vê aquelas garras dela do lado do escudo assim que a gente alcançava você é forte segura ela ela não consegue te pegar essa aqui já morreu dá a leque bom só estou vendo essa aqui está perto do galhos só vou lá consigo passar por aqui por onde não estou vendo ali atrás você está andando no 25 consegue consegue e vem para cá não sei teria que fazer o caminho inteiro até aí mudando o esquema aí dá aí dá você vai tomar até a oportunidade dela você do na área ameaçada dela aqui tudo bem esse último passo aqui bem ela te morde quantos fosse ela? 22 te acertei te causei 14 de dano e 4 de ácido não sei se você é imune ácido ou quem está por exemplo ácido não foi 16 de dano total 16 é 12 mais 4 então você acertou você causou 8 de dano nela então ela pega você casa ela levanta assim na sua face cai na cabeça dela eu sei de grapple é só teste de força ou você consegue usar sleeper hand não escape artist escape artist ou cmd legal cmb e leon e leon vai dar um magic missile na criatura do buraco eu falo que você dá um sumiço mas também serve aí você aponta os seus dedos pra lá saem projetos mágicos tchum tchum acerta na criatura o excesso de dano né é e ela lá no buraco sem entender nada ela tomando dano gênios eu consigo vir pra cá consegue eu não tomo mas eu não tomo safe to action não você tá só andando uma passo de ajuste beleza então eu vou atacar você deu um crítico boa confirmou você deu um crítico você confirmou cara você matou ela eu acho que a sua maldição saiu é uma faca de dois gumes cara quando você levanta ela tá seguindo o Dalek na parte da frente dela você levanta essa espada e bate assim em dois o Dalek cai no chão com a cabeça presa nele ainda essa espada tá na autoçoada quando você brande ela alguém morre não esquecer beleza essa criatura agora que tá imprestável lá lava pra acertar o imprestável eu acho que acertei o imprestável 24 pega ele né Max pega 9 de dano normal não é nada mágico e 4 de dano de ácido que eu não sei se tem resistência ou imune alguma coisa assim não isso é resistência a fogo então ele vai tomar o ácido ele toma puro mas o dano normal acho que não passa o 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 Vai demorar um pouco pra chegar Talvez Mas eu acho melhor o Dalek primeiro Ah, eu vou na frente Beleza, então eu vou sentar aqui e vou voltar Fazer meu trabalho Ele senta, coloca o óculosinho Pega o tricô e bota o tricotal chapéu Imprestável Eu vou descer pelo buraco Primeiro Beleza E tentar me aproximar o máximo que eu puder Você usa as duas ações pra se aproximar Você chega lá Você chega ao lado deles Não, eu não quero chegar tão perto Eu quero usar uma ação que pode ser E se eu tiver a 30 pés do Imprestável Eu vou fazer ele dar channel Você tá aqui, mais ou menos Ah, tá susse então É channelível Então Ah E Leon Você é good Oi Não O que é isso? O Imprestável cura Eu curei ele também já Eu curei os 5 Não, não, mas é que ele tem festa de healing também Ah tá, tudo bem Eu curei só os 5 Ele tem festa de healing 2 E eu também me cure 5 O Imprestável pode atacar? Pode Pode Deixa eu só abrir a ficha dele Eu tenho que colocar que ele tá grappled 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 E Imprestável Não 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 acertou O bicho não consegue encostar na criatura Ele é pequeno Não consegue encostar o ferrão dele na criatura Beleza Você já agiu né, Fawkes? Vez a criatura que morreu Ela só espermeia Só vez, dá O Don Double Move lá embaixo Entrando em Stealth no caminho Pra tentar chegar perto Você chega até lá Você só não vai conseguir atacar o strength Você tem que ganhar tudo pra chegar lá Beleza Então Provavelmente chega em Dalek Sem você nem ver, Fawkes Você chega aí e vê um buraco, Fawkes Desculpear nenhum buraco viu, Dalek Peppa Eu não sei que o Dalek tá aqui né Não Então mostra a criatura E a criatura toma mais o Magic Missile E cai Yeeey Tchuuu 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 Ela agoniza assim com os bagulhos mais destruindo nela E ela cai Tchuuu Pode desfazer o buraco Tchuuu 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 Não, o Dalek. Ah, o Dalek. Desculpa, hein. O imprestável é errado. Vai abusando do contrato, ele quebra. Você não lê minha mente pra saber o que eu pensei nisso. Ainda. Tem uma outra coisa preparada aqui. Não deve haver história aqui. N.O.A. Purimoderate no Infelizzer. Então pode curar 13, Peppa. 14. 14, tá errado. Eu tenho que descobrir porquê. Eu juro que eu tinha feito a máquina bonitinha. Desculpa. 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 Ok. Ele ainda parece machucado, né? Sim Deixa eu ver quantos channel eu tenho aqui ainda Aqui aumentou a minha carisma Então, eu tenho dois Eu tenho três ainda Beleza, então Gente, dá as mãozinhas aí Vamos cantar Kumbaya Só tô tirando cinco Como com ele cinco aí? Vão se curando que eu vou continuar fazendo item mágico Beleza Eu tô full Como é que tá o resto das pessoas? Quase, mano Falta onze só Mais cinco aí Mais quatro Agora tá tudo no full Acho Pronto Bem Vocês podem agora continuar acampando pro Fawkes dormir às oito horas dele E recuperar tudo Ou continuar com o planejado Aliás, não Você não é mago Esqueci A única pessoa que tem aqui dormir é o Peppa Pra recuperar as magias dele Agora ele precisa dormir pra recuperar É esse dia que eu vou colocar minha full plate Você fica fatigado Você fica fatigado Bem fit pra dentro de full plate Se você quiser Eu acho que quando você vai ganhar nada você ganha essas coisas de graça Se eu não me engano Bem, vocês vão querer ficar aí mais oito horas Com os cogeradores e se prepararem as magias dele Ou não? Segue reto Ah, sei lá Eu acho que a gente não tá com pressa É, a gente não tem um cronograma certinho Eu acho que a gente não tá com pressa Só Taca fogo nessas coisas aí pra não atrair predadores Ah, a gente pode comer isso aí É, eu queria falar Café da manhã Caralho, isso foi uma baratona, gente Isso foi barato Não tem problema Marisco, cara Eu tenho survival justamente pra isso Ah, então Justamente eu não Bruno, eu tenho que ficar comendo barata Eu resisto a poison mesmo? Vou comer essa parada aí Então, vocês comem Alguns de vocês fazem espetinho de barata Espetinho de barata Vocês pegam a pata da barata e assam Porque já é um espeto da barata Tipo, é um gigantesco Outros não Tipo, vocês só vão desmontar acampamento Tipo, às quatro da tarde Que é quando o Conjurador de vocês aí Que é o Peppa Recuperou todas as magias dele Pra poder Tipo, se tá full No dia seguinte Sem problema E vocês partem No dia seguinte Continuando Não, mas se vocês também não quiserem me esperar Eu tenho bastante magia pronta Que pra um dia dá Quer dizer, pra mim É bom viajar de noite Ah, é bom que a gente espera Que aí o Max também Repera o channel dele Então, beleza E vocês seguem Mais um dia Terceiro dia de viagem Eu falei Como a gente não tem pressa exatamente É uma dúvida Eu posso ter certeza Que outro dia Próxima vez A gente vai estar fodido pra caralho É, é provável Beleza Estamos no dia 28 de Aroudos É uma sexta-feira Um Friday Aqui em Galarion E o dia tá muito quente hoje Então vocês, tipo Suaram aí Tá lá o pessoal de Fulplates Secando assim A cabeça O cara Eu achei que você tinha falado errado Fire Day Não? Você falou Fire Day mesmo É, Fire Day É É É a sexta-feira A Friday deles Que é o Fire Day É a sexta-fogo, né? É a sexta-fogo Fogo-feira Então tá bem quente No dia de hoje Em relação aos dias anteriores E suou um pouco aí Mas não tem nada demais durante o dia Vocês continuam me seguindo Por aquela estrada principal, sabe? Sem grandes desvios de rota E mais um dia Quarto dia de viagem Vocês estão aqui mais ou menos? Não Ó Dia 29 de Aroldes Hoje seria o sábado O Star Day deles, né? Basicamente E vocês estão Basicamente Num dia quente Mas não tão quente Num dia anterior Vocês estão aí Se bem que Qual é a diferença do mínimo? É um grau de diferença Vocês estão andando aí Triculamente Até que Vocês chegam Numa bifurcação Na estrada Tipo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Após quatro dias de caminhada A estrada se bifurca Em duas direções O caminho mais amplo e gasto Segue ao sudoeste Em direção à capital, a Igória Outro caminho Com bem menos sinais de uso Continua a oeste Com a placa indicando A cidade de Dacarum Dac Dacirium Dacarum Dacarum Obrigado Então vocês veem Isso aqui, ó Indicando Vocês voltarem pra trás Pra lá Vocês voltam pra Aí mais ou menos A sudoeste Chegou a E continuando reto Dacarum Imagina que vocês Querem pra Dacarum Já que é o objetivo De vocês Sim Virou a P.O.O.D Que foi o bom Quem vocês continuam seguindo Na estrada Em direção A Dacarum A estrada é bem mais simples Do que as estradas Que estavam seguindo Uma estrada Era bem grande Larga Que é a Estrada principal De agora Essa aí por outro lado Já é bem mais Discreta Sabe Uma rua vicinal Digamos assim Vocês tomam A direção Oeste E meia hora Depois Após um suave Declive A estrada Sobe Revelando um par De criaturas Chafurdando na lama Logo à frente Dois javalis Enormes Do tamanho De cavalos Seus pequenos olhos Vermelhos Meramente discerníveis Em meio A uma crosta De mundice Que cobre seus Torços Eriçados E flancos Espinhosos Recobertos de moscas Arrastejam Então Vocês estavam Andando Pela estrada Tinha uma pequena Elevação Declive Que fazia com que Vocês não conseguissem Ver a frente Tinha aquela plaquinha De um plebrito Pra passar Por conta disso Aí passou Esse declive Vocês olham Na frente E vocês veem Dois javalis Enormes Gigantescos Pecos Do tamanho De cavalos Essas criaturas Elas percebem Vocês Acho que o grupo Já respondeu O que eles querem Beleza Podem rolar Iniciativa Então Bacon Time It's Bacon Time A gente vai colocar Uma música Batalha Bacon Uia Nossa Todo mundo Rolou já Do mal Esse bacon É É um bacon Rápido Cara Fast Food Eu sabia Que você ia falar isso Beleza O bacon Rápido Vai dar um Charge No Gale Ali Com as capatas Pra trás Sabe Pufando É um cavalo Não sei barulho Que o javali faz E te ataca É um porco Eu tenho barulho Dele aqui Peraí Dober Quanto que cura Quando você dorme Passaram dois dias Beleza 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 Garius Ele vem pra sua frente Com tudo Qual é a sua CA Fat Footage Não sei Deixa eu ver aqui Pode ficar Bastante Porque ele não deve ter muito desse Bom Adoro Acho que até tem uma das três Acho que até tem uma das três 22 Cara Você sentiu um impacto Muito violento na sua armadura Muito violento Se não tivesse de armadura Se fosse carne Teria rasgada a sua carne Muito violentamente Mas a sua armadura absorve todo o impacto O negócio Amassada assim Com aquele símbolo Do focinho Do porco nela Mas aguentou todo o impacto Mas foi um golpe muito violento Não só focinho Como tem dois furos Que são as presas Sim Dá a life Ok Eu vou pra frente Eu venho pra cá E dou um ataque nele Beleza Então você anda até aí E ataca o porco Você acerta Só conferir aqui Mas acertou sim Isso causou nove de dano Você vem pra cá Pega o flanco da criatura E pá Crava sua adaga Na pata dianteira dele Bacon É isso Eu vou Bater no porco Se não bater Não ganha bacon Caralho Isso aqui é fome Começa Quando o assunto é bacon É sério Bacon Cara E você faz um corte Assim Se fosse um açougue É um corte bom Um corte nobre Com essa espada Assim A picanha do bacon A picanha do bacon A picanha do bacon É o bacon do bacon Foi um golpe muito geodêmico Muito Baneira Você fez um corte muito bonito Da barriga da criatura Tá saindo em tranhas Do bacon Mas ela ainda não morreu Vem dos bacon 2 Eu acho Que eu não consegui Dar charge em ninguém Então Eu só ando Até aqui Com o bacon 2 Imprestável Falts Eu ando pra cá E mando o imprestável Fazer um charge No bacon Beleza Então vocês não veem O imprestável Não Max Não fica aí Você fica na minha frente Vai dar um charge Beleza O imp acerta A criatura Com o Com o Ferrão dela Enveneno Bacon Não Deixa eu ver se ele fica Vem da nada ou não Ah Eu não rolai minha iniciativa Não Ele não foi envenenado Ele não foi envenenado Eu não estava me vendo Iniciativa Pronto Agora está na iniciativa Seria Seria Historicamente Antes do Depois do Pode ir lá Pode ir Teras Não Foi bom Porque agora dá um charge Naquele que está lá Atrás Charge E vocês tem o Teras Levantando o martelinho De amassar carne Em direção ao bacon Amassar carne E se acerta É 16 Dando no bacon Eu não sou melhor Esse meu ataque Tá muito Você quer achar o martelo melhor Eu não sei nem o seu nome de martelo Imprestável Já foi Pegava o som do chapolini Já foi Fábio Você vai fazer mais alguma coisa? Não Não Beleza Elyon Você vê a galera Partindo passando bacon Com sangue nos olhos Tudo bem O que falta para o bacon? Gordura Bem aqui Vai falar fogo Mas isso também A gente já tem onde cozinhar o bacon E o bacon Escorrega Ele me encheu de gordura Ele faz as patas E cai Enche ela assim Eeeh Faz as patas pra cima Mexendo Bem Vê se o Dari Buarque Está com exatamente Zero de vida Ele vai tentar fazer uma retrada estratégica Vai ter que passar pela gordura E pelas terras Bem Ele está com oportunidade Dos três aqui Achei que tinha dado um redraw Não Ele não pode Se ele dá redraw Ele cai Porque ele está com zero de vida Ele não é Bore Ele tem Não é verdade Ele esquece Que é o que eu falei Ele vai atacar Ele vai lutar É verdade Isso é um Bore Esse aí Vai pra cima Até sobrar nada Tem ferocity Esqueci esse detalhe É Beleza Eu vou dar uma chifrada No Gellius Que deu um golpe Muito violente De espada Ele não gostou Uh Eu acho que eu vou devolver Eu só não confirmei Mas eu causei 20 de dano Você levanta o escudo Levanta a armadura Assim E mesmo assim O impacto é tão violento Que você sente Alguns ossos Quebrando Doce Muito violento Agora eu vou cedá Lack É Eu gasto Um turno Primeiro turno do dia Venho até aqui Pra flanquear Com Gellius E dou um ataque Um ataque Nesse Porco Beleza Só rolar o acabé Oi Trinta e sete Que bela acrobética Você mandando uma estrelinha Do lado Chegou aí Olha Tomar dano Não é muito bom Beleza Aí cara Você terminou De abrir a carne O dano que você deu Foi suficiente Você pegou a faca Cravou nas costas Puxou Já puxa Dando uma lambida E ela cai No chão Uma pataca Da lado Gellius Não posso dar um charge No outro Você não pode Porque ainda tem uma criatura Na sua frente Que ela tá morta Mas ela é no espaço Ela é realmente grande Ela é grande Se fosse uma criatura Uma não dava Passar por cima Mas uma criatura Desse tamanho Não dá Então Não roda No tele Você vai andando calmamente Você vai andando calmamente Você não consegue Você não consegue Eu acho Eu vou parar Você pode andando calmamente Sacar o seu arco E dar um tiro Se você quiser Consegue Consegue Você pode sacar o arco Quando você anda Então é isso Pega o seu arco E dispara Você acertou Ele tá no chão Ele tá no chão Tem menos 4 de sap Ele tá no chão Isso é Pá Dá uma fechada Tem mais 4 Você acerta o ataque Ah é verdade É verdade É verdade No chão é bônus Contra arco Não é penalidade Você pode dar um tiro Mas você atira muito pra cima Assim Vez dele Ele gasta uma sessão de movimento Pra se levantar Isso já dá oportunidade Do Teras Eu acho Fica embaixo Prega ele no chão Você acerta Ele vai se levantando Mas você bate As coisas dele Pá Ele sente Ele se levanta Eu posso atacar Ah eu tenho que fazer um teste Só quando anda que faz teste Eu não sei agora Só quando anda que faz teste Então eu levanto E dou uma Gorada No Teras Eu errei Só sai É mais que 19 Não é Teras Ah é Quanto Quanto que ela é Mas você deu um charge Não deu Ah é verdade Tá 18 Então eu te acertei Causou 12 de dano Mas se não foi tão bom Então você Dá uma martelada Na criatura Ela levanta Assim Dá uma gorada Em você Devolve o golpe Agora é a sua vez De devolver de novo Você vai virar Nossa janta Errei fácil Cara Você dá um golpe Assim Acerta o chão Voa a Grease Nos seus olhos Ainda bem que eu não tirei um Imprestável E... Falx Imprestável vai lá de novo Feliz contente Alex Passa reto Beleza Eu ando Calmamente até aqui E... No Galilus No Galilus Curiaí 15 Tá certo já? Tá Agora tá Curar 15 Então o Falx Conjura Cura na mão dele Toca no seu ombro E você sente-se curado Beleza Vez do... De quem? Peraí Do Willian Sua vez Tapa É... Vocês querem ajuda Com o porco Vocês cuidam dele Como é que vocês estão aí? Com fome Tá Calma Vamos cuidar logo Desse bicho Mesmo que me saiam Beleza E você lança Missais mágicos No porco Eles explodem Assustam ele Causam um belo dano até Mas ele ainda está firme e forte E saboroso Vez dele Ah não Esse aqui é o... O cara que morreu Não, é o Mor Esse aqui só morre Só vez da Alec Um passe de ajuste pra cá E dou dois ataques nele Você acertou os dois Só não sei se você matou ele de vez Matou cinco Você anda pra aí E saqueia o porco Pega as suas adagas Enfia nele E levanta E eu gasto um turno Da Cloak Mordo também E ele vai lá E morde o ar Seu gembrens Estou perdendo E vai lá E morde o ar É isso Caminhado E vocês estão aí Com carne de porco Se a gente comeu barato O que a gente não faz Com carne de porco Igual isso Vocês vão fazer um churrascão Com carne de porco Com certeza Pode falar Vai Faz Curte Taca sal Leva pra viagem Beleza Então vocês preparam Parte dele aí Pra vocês comerem aí E o outro vocês guardam E levam com vocês Fazem carne de sol De javali E a viagem Segue Bem Após próximos Quatro dias São Realmente tranquilos A menos que eu tire um furacão Aqui Que é possível Cacete Não chama Cai E veio um thunderstorm No terceiro dia Chuva de raios Uma hora de duração Nada demais Simplesmente se abrigaram Em um hotel aí E ficaram Até lá passar Ali foi feriado em Corvossa Foi feriado em Corvossa Blá né Foda-se Imaginando se nossos personagens Se encontraram em Corvossa Pra comemorar esse feriado É Esse feriado é engraçado Cara Santa Alica Teoricamente Ela era uma orácula De Farasma Depois que ela morreu A Iomedai Apareceu lá Clamando ela Como uma santa Da igreja de Heroden Ok Uau Beleza Iomedai Farasma Com santa de Heroden É que na época A Iomedai É que na época A Iomedai Ainda é Transmaralta de Heroden Uma deusa full ainda Ela é mais alta apenas Será que isso conta Como KS? Eu diria que era um SS Saint Steam Ah mas que ela morreu né Tá Tudo bem Justo Não funciona Meu call next Ela Eu não sei qual é o problema Nesse script Existe várias funções Eu vou ouvir Na verdade Não é meu script Começou eu a gravar Tudo aí foi Breve Não Next Breve Ele é dia 2 de Rova Depois eu vejo o que está acontecendo aqui Eu realmente não sei E vocês chegam Nossa senhora Tem tempestade Oi? Cada dia tem uma hora Tem tempestade Não É pelo mesmo dia Você não está indo Com razão Eu não sei Ele para de funcionar Eu não sei por que Beleza E vocês chegam Finalmente Aqui Nesse rio A gente chega no rio Ou a gente chega em detalhe Chega no rio Por enquanto Foi? Não foi? Desculpa Não 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 Eu não coloquei vocês aqui Então vocês estão aí Vendo esse rio aí Normalmente Está começando a escurecer Normalmente Vocês parariam aí E descansariam Mas como a cidade está Tipo Uma ou duas horas De caminhada no máximo Vocês vão continuar Imagina Faz sentido parar aí Por que não? Vamos continuar Deve ter uma instalagem Logo ali na frente Oito dias depois De terem deixado O longueiro E para trás Você se aproximando O rio Tamarsuki Uma simples ponte de madeira Da passagem Para além do rio Na margem oposta A paisagem Se torna mais civilizada Com plantações E moinhos Salpicando as planícies Ao longe O que parece ser Os contornos De um grande velarejo Vai tomando forma Então vocês estão Se aproximando do rio Do outro lado do rio Já é bem mais civilizado Tem tendas Tem moinhos Estão chegando perto Da cidade E vocês estão aí Eu acho que eu não estou Coloquei 2 teras Pode ser curado Imagina que vocês tenham sido curados Enquanto comiam os porcos E vocês estão aí É só atravessar a ponte E correr para o braço Imagina que sim Cara Clérigo de Asmodeus Não fica mendigando cura Você está confundindo Com Clérigo de Abadá Não, olha É que você tem que colar As coisas Não, mas passou 4 dias Mas 4 dias Ele gastou tudo Ah, passou 4 dias A gente cura Descansando Eu acho Que o Peppa Foi sozinho Já chegou na cidade 4 dias Eu cura 16 de vida Passa aí Quanto que eu tenho Talvez Vocês estão aí Preparando-se para atravessar a ponte Enquanto o mestre Pede para todo mundo Rolar uma porcentagem Aliás Primeiramente Alto ou baixo Dalek Dalek ou Trax Que está assistindo a gente Qualquer um de vocês Vou deixar para trás Mas quem tiver assistindo Pode falar alto ou baixo Para ver se vai ser alto ou baixo Pode digitar É melhor É É mais fácil Colham Alto Baixo Beleza Todo mundo rolando 100 aí 50 ou o que? O pessoal vai achar Que eu não gosto de Peppa Cara Eu tô ganhando Tá Que bom Que legal Ah não É verdade Escolhi o baixo Foi alto Que eu vi Verdade Beleza Falta só eu Salvo É lá Max Me salva Não Não Então vocês estão Aí Se preparando para passar a ponte Podem Podem se mover Para passar a ponte A gente já está no meio da ponte Está do lado de fora Com o que a gente está Vocês estão Se preparando para passar a ponte Vocês estão aí Se preparando para passar a ponte Beleza Eu devo estar na frente Para procurar a armadilha Mas não estou Out of nowhere Surge uma criatura Eu sabia Nossa Nossa Ei Opa Cacete Esse grande monstro Arachnid Tem um estranho rosto humanoide Rodeado por uma juba De pedros esgrenhados Então cara É uma aranha Gigantesca Só que a cabeça dela É uma Cabeça de uma Uma humana Uma elfa Na verdade E ela surge Ela parece um rasgo Na realidade Ela surge E a bocã Altera Cacete Cantinho Não explica Cacete Então esse aí foi aonde? No curse? Vocês enfrentaram isso No Scandshackles Scandshackles? No forte lá Se fosse o curse Eu teria lembrado disso No forte que tinha um fantasma Eu tenho um bônus Quando eu ataca Nascendo surpresa Peraí Então O forte dos fantasmas Não era o Era Aham Do Não O outro forte de fantasma Caralho Isso aqui é muito forte Então Ela chega Abre um rasgo Na realidade Aparece na sua frente Teras E te morde Esse Realmente Foi randômico Gente Não é todo dia Que um rasgo Na realidade Abre assim Na sua frente Depende Para mim Isso é uma coisa Meio comum Por isso Que é pra você Ela te morde E ela te causa Nove de dano Com a mordida E rola Fortitude Teras Nove de dano? Isso Fortitude Vamos ver Isso deve ter bastante Beleza Ela te morde Pega no seu braço Assim E você vê Deve ter um veneno Em você Ficando nem o roxo O seu braço Mas tipo Aparentemente O seu corpo Consegue existir O veneno E depois Que ela faz isso Ela volta Pra trás Tipo Andando com as patinhas Pra trás E desaparece Novamente Ela consegue fazer Isso tudo No mesmo torno Role a iniciativa Caralho Agora vocês podem Fazer perguntas Provavelmente Sobre que diabos É isso Eu recomendo É Eu acho Que é Magic É Magic É Arcane E Plane Não serve Oi? Knowledge Plane Não serve Pode servir Pode servir Eu tô olhando Praquilo Eu tô achando Que tem uma aranha Comendo uma garota Mas Eu não tenho dúvida Sobre ela Pegava fácil O Anthrax Falou Muito bom Eu vou tentar ajudar Talvez eu ajude Porque eu sou bem ruim Nossa Você é realmente ruim Cara Eu odeio Esses Spellcaster Que não tem Nada De Knowledge Arcana Né Pois é Foi mal Cara Peppa Você acha Que isso é uma ilusão Uma aranha Porque se galera Isso não existe Certamente tem Mago Esquedido Debaixo daquela ponte Vou dar Crate Pit Na ponte Já você Gellius Olha Você tem Que você Vem falar Sobre essas criaturas Elas são Na verdade Dragões Disfarçados Já você Falcos Você acha Que é uma mulher Droll Esse grupo Vai longe Não Eu não acho Nada disso Eu acho Que eu estou Rodeado De idiotas O Caio Com 15 Eu não tenho Nem base Quinte Não O Teras Tirou 15 Teras Tirou 15 Teras Eu não Vi os 15 Isso aí É uma Phase Spider É uma Besta Mágica Que eu falei Ela basicamente Tem a habilidade De conseguir Entrar e sair Do ponetério Para fazer os ataques Dela Meu conhecimento Para essa criatura Me surpreende Provavelmente Ela enfrentou Uma dessas Beleza Seu primeiro Dalek Minha iniciativa Também me surpreende Você falou que estava Começando no ETC Certo Então não deve estar Normal light Deve estar já De light Talvez O Falx O Antrax perguntou Só agora ele notou Que você caiu De idiotas O Falx perguntou Desculpa Eu não prestei a atenção Como é que está a iluminação Do local Não está bright light Está normal light Chegando em light Daqui a pouco O sol está Se pondo No horizonte Está normal light Nesse caso Preparação Para se ela surgir E bater nela Beleza Emprestável Falx Eu estou Casting Eu dou um passinho Para cá E dou cast Em Flicht Madrig Beleza Você deixou na sua mão? Não Estou deixando Na do No emprestável Beleza Acho que o Falx Dele é Maior do que o meu Beleza Quer fazer mais alguma coisa Falx Posso passar? Não Pode passar Beleza Teoricamente é a vez da criatura Ela faz alguma coisa Que vocês não sabem O que é Por favor Rola em todo mundo Aliás Eu rolo em segredo Para vocês Espera aí 1 teras 2 galhos 3 saltos 4 dalek 5 ilion Vou rolar em segredo Aqui Tá? Você está rolando em segredo Mas deve nem ter contado Cara Mas eu estou sendo aleatório Então ela faz alguma coisa Vocês não sabem o que é E liam Sua vez Eu dou Mage Armor em mim mesmo Beleza Então você começa a falar Umas palavras arcanas Em uma proteção mágica Envolve o seu corpo Galius Eu volto pra casa Não tem muito o que fazer Eu vou ficar parado Eu vou preparar uma ação Beleza Sei lá Aparecer ataque Então É isso Então você pega a espada Fica olhando em volta Desesperado O Dalek Pega as duas adagas Fica olhando em volta Procurando Teras Eu vou jogar Shield E ele começa A pronunciar Palavras divinas E cânticos Profanos E uma proteção mágica Envolve o corpo dele Rola o turno Sua vez Dalek É Mantenho a ação E desespero não ele tecer Vai que Não vai acontecer no combate Imprestável É Só esperando Que a criatura aparecer Fox também Aham Beleza A criatura Ela novamente Abre um rasgo Na realidade Aparece na frente do Dalek E te morde o Dalek Nisso você ganha um ataque Com o seu ataque preparado Pode atacar ela Beleza 22 pega Provavelmente sim E se acerta Causa 9 de dano nela Ela vai te atacar Assim E você Puxa Faz um corte Na boca dela Grita assim Mas ela ainda assim Tenta te morder Mas você tá Muito Atento E escapa Do golpe dela Puxa Pula pro lado Assim E escapa Do golpe dela Beleza E nisso Ela gasta Um movimento Pra voltar Pra dentro Do buraco Mas as pessoas Que prepararam a ação Não podem agir Eles podem atacá-la Se tiver na distância Você tem como atacá-la Não Eu tenho Como Eu tenho Firebolt Pode ser Pode ser Pode ser Você dá um Firebolt Nela Você acerta É fogo Dando ou não é? Não Você não tem nenhuma proteção Você lança Uma rajada de fogo Profano Nela Ou é sagrado Mesmo Mesmo no seu caso Puta Eu me perguntei isso Tá Profano No seu caso Então você lança Uma rajada de fogo Do inferno Nela Ela toma o dano E nisso Ela gasta Um movimento Pra voltar Pra dentro Da outra realidade Isso Por ser um movimento Gera uma Atac oportunidade Da Que pode bater de novo Continua assim 21 Pega Pega E causa Oito de dano E ela novamente Desaparece Dentro Do outro plano Do plano etéreo Ok Então eu vou Eu posso andar e deixar a ação guardada pra quando ela aparecer Alguém precisa de CA aí? Não, mas se tiver como imobilizar ela e pedir que ela se mova Pedir que ela volte pro plano Não, não tem Ah, então Não tem Bufa ou causou dano Ou se protege Então Eu vou vir até aqui e preparar a ação Qual a ação você tá preparando? Tem que falar que você tá preparando Ah, tá Ok Tô preparando um médico que me saia Beleza Então parece sua criatura Se for atacar o médico que me saia ou não Vou Beleza Ah, Guelius Beleza Teras Eu vou andar pra cá E é preparação pra atacar também Beleza Dalek Continua mantendo a posição Se ela aparecer o ataque Imprestável Falx O Imprestável vai preparar pra dar charge Não dá pra preparar pra dar charge Charge é uma full round de action Preparação, certinho de action Dá pra preparar pra dar grapple, não? Sei lá, não sei se tem como Dá É que eu não consigo porque eu sou inútil Todas essas coisas Fica aqui Isso, vai esperar a criatura aparecer E eu tô com Firebolt Eu tô com o Firebolt preparado Beleza Deixa eu rolar um dado de segredo aqui novamente Pra ninguém que eu vou atacar Ó Um Teras Não, um Guelius Dois Ilion Três Dalek Quatro Teras Cinco Falx Guelius Então, cara Ela dá um passo Ajuste pra cá Rasga a realidade novamente E ataca você Agora, os três aqui da frente podem fazer alguma coisa Mantenha o que eu tava planejado Guelius Guelius, não Fala de novo Fala de novo Fala de novo Deu fumble? Não sei Eu não sei essa dada de cabeça Deu, cara Falou É, um por jogo, cara Tava faltando Tava faltando Tava indo muito bem, cara Eu falei, tipo Sebrei dessa espada Alguém morre E o teu filho É muito feliz da vez Deu, tchau, estupe bônus Caracate Caraca E eu Justo Estresse que eu upei E ainda coloquei aquele cinto molhita Cinco Você vai atacar ela Tipo, só que você vai com a espada Muito abaixada Na hora de levantar Você pegou a lâmina da espada No seu braço direito Assim Faz um corte no seu braço Você vai com um bíblio de cinco Totalmente Eu marquei aqui, ó Puff Todo turno No seu turno Você vai de cinco de vida Todo mundo se perguntando Se você conseguiu fazer ele Aquela hora que a gente esquece aranha Começa a olhar pro Galions, cara As três de Lama As valladoras Marcaram na vallador Cara Eu acho Que essa espada dele Deve ser promovida A um item Ou inteligente Ou item cursed É a maldição da xerife, cara Olha Vou dizer uma Uma coisa pra você Por isso que ele veio de full plate Se ele tivesse full plate Ele teria se matado já Eu teria que ter batido Senão Ele já teria se matado É Eu só vou dizer, cara Que essa full plate Não tá servindo pra muita coisa Não Beleza Eu acho que o Dali aqui Errou o ataque Eu errei Eu falo se pode fazer alguma coisa Ou Oito pontos de dano Eu posso, mas eu tô atrás do pessoal Então acho que o bicho vai ter cover, né Eu fui pego de surpresa com o Galions Concentration É Senão você vai Concentration Ela tá na sua frente Posso Ah, tá E não rola um passe de oportunidade, né Não, não Você tá na situação de preparar É Eu acho que eu ia fazer Eu acho que eu ia fazer outro Porque é a primeira vez que você vê o Galions Fazer isso também, cara É concentration, né Eu coloquei caster level Foi mal Isso Beleza Você passou Então você conseguiu lançar Se os Magic Me Saiam na criatura Tipo, ela surgiu Ah, o Teras se cortou Eu nunca fazia isso Teras não Desculpa O Galions O Dalek foi atacar assim Mas ele tá esperando aquela coisa Que tava mais pro outro lado, né Eu olhei pro Galions na hora, cara What? Você assaltou e causou O Magic Me Saiu nela Eu não entendi No total, peraí Deixa eu já descontei o dano E... Falx Eu já descontei o dano? Eu não lembro Você causou dano nela, né Fael? Você causou oito de dano, né Ah, muito tempo Sim Oito tá certo Descontei o dano, sim Uma pergunta só pro cara Que conseguiu dar um Apoise aí na aranha É, tipo Como é que funciona esse negócio Dela de rasgar A realidade Se eu derrubar ela no chão Ela, por exemplo Dificulta ela Por isso Tem alguns vídeos aí nela Aparentemente Ela controla a mente também E faz as pessoas se atacarem Que ótimo Eu não sei se é o que diz Eu acredito que é o musgo, cara Eu tô olhando pro meu braço Pensando se tem o efeito do veneno dela O Teras não sabe o que dizer Ele não rolou tão bem assim O veneno dela deve ter algum efeito de confusão Você pode tentar se você quiser Aí a gente lembra que o... Que o... Que o... Que o Gellis não foi acertado, né Não, é o Gellis, cara Você vai atacar ela ou o Falx? Ou não vai, né? Não, tem toda Tá, então ela vai continuar O que ela veio fazer Que ele é moedo Pô Teras Mas, cara Eu? Desculpa, o Gellis Mas, tipo, o Gellis Ele não sai saída com a espada Mas ele ainda tá tipo Leite, sabe Então ela vai poder assim Ela não consegue fazer nada contra ele O Gellis tem um estilo de luta Muito peculiar Eu vou dar uma sugestão pra gente Vamos todo mundo pegar E ir pro VT's Army Mas não é só quantos Os Gellis Mas não é só o Gellis Não, é... Sei lá Eu posso dar Blood Blaze No Gellis E ele começa a atacar fogo em volta também E... Pra terminar a ação dela Ela gasta uma ação de movimento Pra voltar pra outro plano E isso vocês dêem a oportunidade Você também Você também Você se bateu Mas respondendo essa pergunta Eu acho que se você der Grease E ela cair no chão Eu acho que talvez atrapalhe ela Porque talvez ela tenha que Gastar uma move action Pra se levantar Não sei Eu não sei se ela consegue dar phase caída Beleza Caras Ela tá saindo Abrindo um buraco Ela tá voltando pra trás Quando ela tá voltando O Daryk enfia uma faca na cabeça dela E o Teras De baixo pra cima Com a espada agora Pega bem E o Teras E o Teras E o Teras E o Teras Sabe por que? Vou te dizer por que eu tô errando o nome dele Porque você tá na frente dele no token Eu vejo o seu nome Só leio o seu nome Eu vou colocar ele pra frente Pode voltar Pode voltar ali Agora eu resolvi Pega bem o golpe E ela volta pra outra realidade Mas ela tá bem machucada E o Leon Eu vou atinhar ela Com o meu outro braço Com o braço Bom, então vamos fazer o teste Vou preparar uma Grease Beleza Então você tá preparando Pra ver a Grease Enquanto ela aparecer Não só uma Grease Então Vamos foder De rever isso Vamos aproveitar Que já tá pegando a cidade E vamos colocar metamédic Pra gente saber Que ela já apareça de novo O que você fez? O que você fez? Uma Grease Com metamédic Qual? Vai ser 19 Pra acertar Sobe um nível Cara, você não vai conseguir Fazer isso Uma razão muito simples Preparar magia Com metamédic Pra sorte É uma full round de action Você não pode preparar Uma full round de action Por enquanto Então O que você tem que te dar pra fazer? Então eu preparo só uma Grease Beleza Galios Eu vou preparar uma mação Beleza Peras Vou te preparando Dalek Preparo Mas eu me afasto Não, eu vou ficar aqui mesmo Eu quero assistir o Galios Imprestável Falts Sem shit Beleza Minha vez Eu vou rolar aleatoriamente Em quem eu vou Mesmo a ordem de antes Beleza Ela aparece novamente Ela aparece novamente Rasga a realidade Aqui na frente de novo De vocês Só que eu acho que eu dei um passo Pra cá Não sei Deixa eu ver Eu tenho alcance? Não, não tenho Ela só deu um passo pra cá Ou não Não sei Continua aqui E quando aparecer Os dois E da frente Podem fazer Suas atimanhas E o mago pode Concentration Pra rolar o Grease Tem alguma ordem específica Que as coisas acontecem? Tudo ao mesmo tempo Tá Mas é pra saber Se o efeito do Grease Vai entrar antes ou depois De ela ter caído Ou não Pra efeito de ataques É tudo ao mesmo tempo Não Tudo ao mesmo tempo Tá Nossa Essa foi mal Nossa Você perdeu o seu Grease Você começou a se concentrar Assim Mas tipo Ela apareceu na sua frente Com aquela boca Você não conseguiu Você vai se concentrar E tu Perdeu a magia Ok Beleza Daly Quase derrubou a criatura Ela tá quase lá Eu paro e olho pro Gellis Agora sua vez Vai Vai lá Gellis Sua vez Ah É mata ou morre É Boa Não foi crítico Você não confirmou Mas tipo Você derruba ela Aí você toma 5 de dano Você toma 5 de dano Você toma 5 de dano Você tá fangrando Seu braço tá fangrando E PRAAAA E vocês dão um golpe Novamente faz um corte Na perna da penele O Gellis dá um Gellis não É o Gellis mesmo Novamente Voltou pra frente Tera Dá um golpe De baixo pra frente Senta baixo forte E corta ela E ela cai no chão Com as perninhas Balançando Que coisa mais randômica Foi isso É uma tabela É uma tabela De encontro aleatório Cara É uma tabela aleatória De encontro aleatório Tá no livro Na verdade tem razão Pra ela estar aqui Vocês não sabem ainda Talvez vocês saibam Alguém tem nome de history aí? Não É um golpe errado Olha no outro Eu já tenho todos Na aula Aqui que você quiser Se falso É até o nome Da mãe da aranha Mas Nesse daqui Eu não sei Nem que ela é uma aranha Ainda Olha É falso Você não rolou Tão bem assim Mas você sabe Algumas histórias De que tem Uma antiga Cidadela Abonçoada Aqui por perto Você acha Que essa criatura Bizarríssima Que é parecida Pode Ter alguma relação Com isso Mas você não lembra Bem a razão De relação ao modo suado O que tem lá Você sai de quest? Não As vezes pode ser quest Pro pessoal De Quintargo Bem E depois de Alguém fazer o Guedes Para de sangrar Ou não 14 Resolve? Resolve Qualquer cura Cura Você já curou 14 E parou de sangrar Gabs Ele toca no seu braço Assim E o seu Estanca o sangramento Ela nem foi tão forte Essa criatura Achei que ela Estrava mais dela É que eu não consegui Pegar as pessoas Certas com veneno Se eu pegasse Eu acho Que você pegou Exatamente Quem você precisava Eu acho Que a criatura Foi mortal Talvez Esse aqui é nosso Teus golpes Também Se eu conseguisse Pegar o Peppa Agora Por exemplo Mas eu tenho vontade Contra veneno Olha o estado do Guedes Olha como ela foi Efetiva Ela que chegou A causar dano Ou isso foi o dano Que o Guedes Ela mal tocou No Guedes Ela mal tocou No Guedes Então Ela não tocou Na verdade É verdade Ela acertou Ficou na chamadura Eu teria até apanhado Mas o veneno Provavelmente Acho que Com todos os efeitos A gente acha Que ainda foi o efeito Da aranha Sim Agora ele fala O que foi Vamos salvar O ego Do Guedes Sério Beleza E vocês cruzam o rio E chegam A noitinha Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Da noite Em Decário Então Essa aqui É Decário Tipo Não é uma cidade Muito grande É uma cidade pequena Até É bem maior Que Longate Mas ainda Não está tão grande Assim Acho que uns 4 mil 3 mil Está aqui embaixo É uma large town Aqui embaixo Tem as informações Sobre Spellcraft E magia Da cidade Que vocês querem ver Aqui Está vendo Então O Lace Valley Dela O Puxo de Limite Dela Se qualquer Se eu ter limpeu 5 E é uma cidade Leal Aquele Aques Tem a bandrinha De aquele Aques Aqui E é uma cidade Dezinha simples Sabe As pessoas São uma cidade Simples De maneira geral Se você chegar No meio tarde Da noite Então vocês não veem Tipo Quase ninguém Na rua Praticamente Ninguém Deve ter Algum tipo De toque de recolher Na cidade Também Provavelmente Por conta Da O reclamation Vocês estão aí O que vocês fazem Vamos ver se tem Alguma taverna Para a gente dormir Beleza O dia seguinte Que a gente procura Alguém Para levar a gente De barco Beleza Então vocês Encontram aí Primeira taverna Aberta Que tem a cidade É bem simples Não é nada Muito luxuoso Na cidade Mas é o suficiente Para ir em uma noite Cara Bem simples Nada luxuoso Tem esse podcast De quinto nível Aqui É uma large talk Sim Mas é Esse cara aí Vocês podem pegar Uma melhor Se vocês quiserem Vocês não podem Mas A primeira que vocês encontram Não é Esse o caso Vocês procurem Mesmo uma coisa boa E vocês Encontram Um lugar para ficar Passam a noite lá E no outro dia Vocês acordam Junto com Com a cidade A cidade acorda Junto com E é uma cidade Basicamente de pescadores Então tipo Todo mundo nas ruas Está indo pescar No lago Que tem aqui perto Ou Praticou algum ofício Relacionado A pescaria Então por exemplo Faz redes Pesca Faz iscas Alguma coisa assim Então é uma cidade Bastante Pacata Vocês estão aí Na cidade Oi Leon Oi Você sabe lidar Com as pessoas Sem matar elas Sim É uma das minhas Especialidades Chato Então vai procurar Para a gente Um Alguém que Esteja disposto A levar A gente de barco Para o norte Com certeza Beleza Você tem diplomacia Peppa Tenho Então rola aí Espera aí Estou procurando aqui Diplomacia Porra Tenho 10 O resto de vocês O que eu estou fazendo Enquanto ele vai procurar Alguém Vai demorar Uma hora Rápido Até Eu vou ficar fazendo Rombas Para policiar Não sei Quais são as ordens Na cidade Quais são Quais são as ordens Aqui na cidade Ah As ordens Tá Não é comigo As ordens É Não causar problemas Quando foi que eu causei Rápido Bem Então Você está andando Para a cidade Perguntando sobre Barcos E tal A primeira resposta Que dão para você Eles perguntam Se você quer ir Para onde Você fala Que você quer ir Para a cidade Que é a única cidade Que tem Que é Cantária Se não me engano E eles te falam Que olha Depois que a cidade Virou a casaca Virou o The Glorious Reclamation Ninguém mais Nenhum barco mais Sai daqui para lá Mas quando você Pergunta aqui Pergunta ali Uma pessoa Que está numa taverna Te responde Uma coisa diferente Deixa eu pegar aqui Você está querendo Para a cantária Não é mesmo Isso mesmo Vem aqui Chega perto Chega perto dele Ele fala No seu ouvido Assim Olha Você não vai encontrar Nenhum mercador Barco oficial Saindo daqui Para a cantária Mas É claro que Existem negócios Ainda com a cidade Mesmo elas Tendo virada a casar Só que os barcos Não partem mais daqui E de onde eles partem Eu não sei dizer ao certo Eles partem De um pequeno porto Improvisado Mas se você quiser Pequeno porto improvisado Você foi coitado Caio Espera aí então Deixa eu sair e voltar Tchau Caio Olá Olá Então Existe um pequeno porto Improvisado No meio do rio Aqui perto E nesse porto Tem um smuggler Um contrabandista Que vem em volta De cantária Levando pessoas E mercadorias Se vocês quiserem Ele provavelmente Pode levar vocês até lá Ok Você Tá Você leva a gente Você mostra o mapa Como é que você faz Olha Eu mesmo não sei onde é Mas eu sei que Este Contrabandista Tem um contrato Com uma Uma estalagem Que fica lá perto Desse local Vocês podem falar Com o cara da estalagem Que vem todo dia Para a cidade Pode ir levar vocês até lá Será que não foi Esse cara Que Esse contrabandista Que mandou para ele E tinha aquela carinha Porque veio de Cantário Não veio Eu acho que tinha sido O Bardo Não foi Ah sim Foi o Bardo Mas Alguém tinha colocado Não tinha dado não Qualquer a história Não era Cantário Era o Tchouro de La Ferta Ah Tchouro A Cantária Bem longe Eu fico impressionado Com o que o Musgo Lembra Ele não gostou Da galinha Cara Te garanto Eu não gostou Da galinha Então O cara fala Para você Olha Se você ficar Nessa taverna Aqui Mais ou menos Perto das Três da tarde O dono Um dos Por exemplo Daquela Estalagem Passa aqui Para pegar os Óspens Ok Então Eu vou esperar Até as três da tarde Falar com o cara Beleza Você vai chamar as pessoas Ou o sol vai ficar aí Que hora são Agora é de manhãzinha ainda Deve ser umas nove da manhã Tá Então eu vou chamar as pessoas Mas pode achar que eu lido com o cara Beleza Então vocês almoçam aí na cidade Comem provavelmente a primeira comida quente de vocês Com exceção do javali Em muitos dias Cara Dois da Airbore Eles devem ter durado muito tempo É Que vocês tiveram que Tipo Transformar em carne seca Não é aquela Comida mais Fresquinha E tudo mais Do que você está falando Caio A gente teve baratinha quente Aí outro dia Vamos E vocês comem Uma taverna Comem bem Provavelmente O pessoal estranha bastante O Dalek Mas ninguém fala nada Que é isso Isso é normal E Dá uma hora E chega na taverna Esse senhor aqui Ele é um homem Ele é um homem É bastante simples Não é muito velho Não Ele chega na taverna e fala Bom dia meus senhores Eu venho da estalagem Boa Viagem Estamos oferecendo os nossos serviços Para pessoas que querem viajar ao norte Alguém está interessado? Nós estamos Aí você se levanta da taverna Vai até ele Pois bem meu senhor O que vocês vão fazer exatamente? Vocês querem falar o que a gente vai fazer? A gente só quer ir até lá A gente só quer ir até lá Visitar Ver como estão as coisas Eu posso guiá-los até lá Se vocês quiserem meu senhor Ok A gente só precisa ir até lá Não Estamos com os nossos amigos aqui Ele conta sim Quais são seus amigos? Peraí que eu não lembro os nomes Teras, Dalek, Gellius e Fawkes Então é um grupo grande Cinco pessoas Bem Eu trouxe cavalos comigo Levamos e trazemos hóspedes Para cavalos Vocês puderem me acompanhar Vamos até a Estávua da cidade E partimos já Já consegui um grupo grande de pessoas Senão tenho que pegar mais pessoas Para levar pra lá Tudo bem Então Vamos Então Vocês vão até a taverna Vocês ficaram Fecham a conta Fazem o check-out Onde vocês estavam Seguem o cara Até os estábulos E tem lá Um grupo de cavalos Que pertencem a essa estalagem Então ele Pega assim Com o precatão de vocês Pega um pra ele E Começa A ir embora da cidade Então seguindo O caminho Mais ou menos Ao norte Onde exatamente O cara falou que ia levar A gente Por enquanto Estamos indo ao norte O senhor está levando a gente Para a estalagem Correto? Sim, sim É a estalagem em boa viagem Agora então Eu vou aproveitar Que a gente está no caminho Que não tem muito como Fugir Não tem como dar bosta Nenhuma E eu quero conversar Com ele Sobre Do nosso destino De Como é que é Uma cidade mesmo? Cantária Cantária Então Nós estamos interessados Para ir Até a sua estalagem Porque a gente Ficou sabendo De um contrabandista E a gente está precisando Chegar até Cantária Ah, sim Sim Nós temos contatos Com o contrabandista Que leva a ir para as pessoas De Cantária Ok E como é que a gente faz? Você mostra para a gente Onde fica? Você leva a gente para lá? Olha Ele vai até você? Existe um porto Perto da estalagem Onde ele Costuma portar Para levar E para pegar E levar pessoas Eu não sei exatamente Quando ele chega O meu pai Que é o dono Da estalagem Sabe certamente O dia que ele vem E o dia que ele vai Chegando lá Vocês podem perguntar Detalmente para o meu pai Ok E tipo Vocês vão seguindo Aqui Vocês saem da Da cidade De Cantária Depois de um dia Aqui só Vocês ficam Um pouco de tempo Aqui E vocês vão seguindo Em direção A essa estalagem Aqui Estalagem Boa Viagem Então vocês Se embrenham Na Se embrenham Na Na floresta Aqui né E vão em direção A estalagem Bem Só que eu acho Que a gente vai ter que parar agora Não Uhum Beleza Então eu acho Que a gente vai parar Por agora Em direção A estalagem Uhum Bem Obrigado Para quem Nos assistiu Obrigado Ao Zofar Que já está assistindo a gente Ao Antrax Obrigado a Gabriel Obrigado ao Mais cedo Uhum Tem um monte de gente Existiu Eu não vou lembrar todo mundo Pera aí O Paveloso Que estava aqui Mais cedo também Obrigado ao Max Cadmus Que eu não sei quem Que está assistindo a gente Ao Aida Que eu não sei quem que é Pessoal bizarro Estranho né Não conheço pessoal Eles não falam aqui no chat Obrigado ao pessoal Que assistiu a gente Obrigado pelas ideias De como lidar com a Aranha Com o telefone Você quer saber quem é Moderador seu Não Eu preciso Eleitoralmente A moderação Não tem Nessa aqui não Tem mais gente Aqui Não São pessoas aqui mesmo Então Valeu todo mundo aí E Sábado agora Se tudo correr bem Nós vamos ter Gente E é isso aí Obrigadão Até a próxima Até a próxima Valeu Valeu Falou Falou E é isso aí E é isso aí E é isso aí Legenda Adriana Zanotto